Golpista. Retomando, então, a nossa pauta, o item 6.3 da pauta original, é o projeto de liberação plenária de julgamento do processo ético-disciplinar nº 416-157, de 2016, que vem do Calparaná. Tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina, o relator é o nosso colega Renato Nunes, e eu passo a palavra inicialmente para o coordenador da comissão para apresentar o assunto. Colega Napoleão. Pois não, presidente Haroldo. Esse assunto também, esse processo em grau de recurso veio a comissão, o conselheiro relator é o conselheiro Renato Nunes. A decisão da comissão foi por unanimidade também. Então, eu passo a palavra para o Renato Nunes, o colega Renato Nunes, para que ele faça o relato e o voto da comissão. Bem, colegas, o caso é extenso, são dois volumes, são 400 folhas desse processo. Então, eu procurei fazer o relato em grau de recurso, onde eu excluí grande parte do histórico, porque está todo contido. Na primeira instância tem um longo histórico. Mas, só para posicionar os colegas, em relação ao que se trata, é um caso da morte de uma criança. A profissional assinou a planta, assinou a planta do projeto, o proprietário contratou os construtores e cuidou da obra. E houve a execução de uma laje que ligava a entrada da rua com o pavimento térreo, porque o pavimento de baixo era serviço. Então, tinha uma espécie de uma ponte, e essa ponte quebrou. Quando estava passando um menino de oito anos, filho do dono, ela rompeu e fechou em cima e esmagou o menino. Aí, uma pessoa de coisa, agora trata-se disso. Então, vou fazer o relato como está. Número de processo, 41-6157-2016, processo ético-disciplinar em grau de recurso, conselheiro relator, Renato Nunes. Histórico. O presente processo tem origem no trágico desfecho das velhas práticas ilícitas usuais na má conduta profissional. Acobertamento, burocratização das assinaturas indicativas do responsável técnico pela execução das obras, subserviência do profissional às pressões de seus contratantes, sem se dar conta dos riscos à sociedade que suas negligências e imprudências promovem. O exemplar relatório elaborado pelo relator do Calparaná, conselheiro Leandro Teixeira Costa, é completo na análise e minuciosamente fundamentado em suas conclusões e sanções propostas, acolhidas pelo plenário daquela unidade da federação. O recurso que agora vem ao CalBR não apresenta nenhum fato novo que possa alterar aquela decisão, limitando-se a tentar descaracterizar o significado ético, profissional e de responsabilidade civil gravado pela assinatura do profissional no campo obrigatório definido como do autor do projeto ou responsável pela execução. Não basta assinar as plantas, exigência tida por muitos, apenas como formal, mas estar convicto de que tudo o que acontece nos limites internos do terreno onde será erigida a obra pretendida está sob a responsabilidade técnica, civil e criminal daquele que a lei manda agrafar nos documentos oficiais da obra. Entretanto, várias observações apontadas na peça do relator não mereceram qualquer sanção, deixando surpresa a defesa da profissional punida e que se manifestou justamente inconformada com a exclusividade de sanções à sua cliente. Efetivamente, aponta o relator, as testemunhas Cezélio Cola e Silvano Cola, o mestre da obra e o dono da construtora, que não tinha formação acadêmica, foram categóricos com a contratação para a construção da rampa e acompanhamento da construção ocorreram somente entre o senhor Eduardo Bertol, proprietário, e as testemunhas. E ainda, ressaltando ainda que este é fato gerador das omissões ocasionadas em todo o processo, não só acreditadas à arquitetura, mas também à construtora, ao construtor, ao proprietário da obra, à Prefeitura Municipal de Mangueirinha, omissões essas que, lamentavelmente, levaram à queda da passarela e, consequente, morte de uma criança. E mais, e mais. E, analisando o forte depoimento do senhor Cezélio Cola, mestre de obras e construtor daquela obra, que afirmou que a decisão da construção da passarela e ainda da forma construtiva e do seu tipo estrutural, tipo estrutural, foi tomada por ele e, em conjunto com o proprietário da obra, o que enseja o exercício ilegal da profissão por parte dos dois supracitados. Folha 388. Diante do exposto, concluo. Voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão plenária do Calparaná, no que se refere ao processo número 1.000.000.10.93.0, de 2014, relativamente às sanções ali aplicadas à arquiteto urbanista, qual seja, suspensão de 365 dias do registro profissional e multa de 10 anuidades. Dois. Solicitar ao Calparaná que, juntamente com o CREA Paraná, analise as implicações éticas e transgressões legais das seguintes pessoas. Engenheiro José Honório Serpa, que era o responsável pela empresa executora da obra. Eduardo Bertol, proprietário. Cezélio Cola, mestre. Silvano Cola, proprietário da construtora. E a construtora. Brasília, de exemplo, etc. Essa é... Presidente. A deliberação plenária, a deliberação da sede. Devo ler, não é? Delibiração da... A Comissão de Ética e Disciplina, reunindo extraordinariamente em Brasília, no Hotel Amarada. Não precisa. Basta a plenária, por gentileza, Renato. Está bom. Obrigado. Processo tal. A deliberação plenária... Não tem número aqui, não é? Aprovo os termos da deliberação 132 da sede. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Calvair, no exercício das competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º, Regimento Geral do Calvair, reunido ordinariamente em Brasília, no dia... Hoje, 16, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9º, da Resolução 33 do Calvair, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do Calvair, julgar em grau de recurso as questões decididas pelos Calvair, considerando o disposto no artigo 33 da Resolução 34 do Calvair, que determina que, da decisão proferida pelo Calvair, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do Calvair, e, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar 1-000010-930-2014, protocolo CICAL nº 41-6157-16, proveniente do Cal Paraná, e aprovado por unanimidade dos membros presentes da Comissão de Ética e Disciplina do Calvair, por meio da deliberação 132-2016, do SED Calvair, de 8 de dezembro, deliberou conhecer o recurso do interessado, 2- aprovar os termos da deliberação 132-2016, SED Calvair, no sentido de, a, negar provimento ao recurso interposto e manter a decisão do plenário do Cal Paraná, no sentido de aplicar a sanção de suspensão de 365 dias do registro profissional e multa de 10 anuidades, 3- essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Brasília. É isso. Muito obrigado, Renato. Então, em discussão, temos inscrito o colega Hugo Seguch. Por favor, Hugo. Eu queria perguntar, talvez, ao jurídico aqui, no relato do Renato, ele emite uma opinião logo no começo do relato dele. Será que isso é conveniente? E também, no relato dele, ele não tem o que se pede. Não sei se estou enganado, mas não tem o que se pede. E ele indefere algo que a gente não sabe que foi pedido. Renato. Não entendi. Não entendi o que o conselheiro quer dizer. O que o recurso pede? O primeiro parágrafo, você emite uma opinião. Será que isso é uma coisa interessante dentro de um processo? E você indefere um pedido que, não estou lembrando, se eu vi essa solicitação, o que foi pedido? Olha, o primeiro parágrafo é um comentário do relator, relativamente a... porque o recurso não apresentou nada de novo, apenas diz que não tem importância assinar ou não assinar. Assinatura não tem maior significado. É uma negligência, esse tratamento daquilo que é exatamente o elemento de segurança para a sociedade, e para a profissão que tem um responsável, alguém que assine. Então, o advogado de defesa que encaminha o recurso desconsiderar essa importância me pareceu absolutamente ridículo. E eu fiz esse comentário. Quer dizer, é o presidente do processo que tem origem no trágico desfecho das velhas práticas ilícitas e usuais na má conduta profissional. não me parece que seja uma opinião que deva ser removida, mas, em todo caso, o sentido é esse. Depois, somente ela foi processada, somente ela foi punida. O relato, todo o conjunto do processo, por isso que eu transcrevi, aponta inúmeras informações que arrolam como responsáveis várias pessoas. E, no entanto, embora esteja muito bem e minuciosamente bem detalhado todo o processo, a sanção foi só em cima dela. E, na defesa, o advogado, além de ter menosprezado a importância da assinatura, ainda disse que só ela que foi a punida. Nisso ele tinha razão, porque inúmeras informações, depoimentos, levam a envolver outras responsabilidades. E não é só o mestre e o seu auxiliar que podem ser tomados como leigos, mas era uma construtora e o proprietário também, mas havia uma construtora com um engenheiro civil que trabalharam nesse tempo todo. Ninguém passa por sanção alguma. Então, eu estou acolhendo a deliberação do Calparaná que suspendeu a moça, mas estou propondo que o Calparaná vá investigar, junto com o CREA, os demais profissionais. É esse o sentido. Obrigado. Renato. Colega Heitor. Bom, é o colega Renato. Deixa ele prestar atenção lá, porque eu vou fazer... Renato? Tô com série de dúvidas. Colega Renato? Relator. Por favor. Eu realmente, sinceramente, estou muito confuso em relação a esse processo. nessa planta, me parece que o documento comprobatório da responsabilidade da arquitetura urbanista é que ela assinou uma planta com... Eu fiz um ART, ou um ART, que é responsabilidade pelo projeto, pela execução. É isso? É. Consta nessa planta essa rampa? Diz a arquiteta que essa rampa foi feita posteriormente. E aí que nós precisamos cuidar para analisar isso. Pelo que eu entendi, havia um aterro, o corte, o chanfro da rua até o acesso, e eles pretendiam fazer uma rampa... Enfim, não havia nada ali. Houve um momento que resolveram fazer um corte dessa terra e pôr um muro de arrimo e colocar a rampa. Então, isso é posterior à conclusão da obra. Então, ela alega que isso foi feito, não estava no projeto dela. Pode ser... Não ficou claro se isso foi comprovado ou não. Mas, mesmo que não tivesse sido, foi por isso que eu disse que, na medida em que alguém assume a responsabilidade por uma obra num terreno determinado, tudo que acontecer lá dentro está sob sua responsabilidade. se amanhã ela fizer a colocação de uma torre, de uma antena de micro-ondas com a fundação mal feita e cair, a responsabilidade é dela, não da empresa. Sei, Renato. Tudo que acontece dentro do terreno, antes do Habits, está na responsabilidade de quem está responsável pela execução. Pelo menos, é esse o meu entendimento. Não, eu sei. mas, a partir do momento que a gente se responsabiliza por um projeto de execução determinada da construção, a gente não pode eternamente se responsabilizar por tudo que aconteça nesse terreno. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente expressamente fez. Então, se ele fez um projeto, me parece que não está provado que foi ela que fez essa rampa, então, ela não pode ser responsabilizada nunca por essa rampa, se ela não projetou a rampa. Então, o projeto original não tem a rampa, ela se responsabiliza pela execução do projeto original que ela fez. Então, assim, tem uma construtora, tem um responsável técnico, uma construtora que tem gesto no CREA, então, tem uma série de agentes que participaram desse processo e eu acho, assim, não sei até que ponto, se não ficar realmente comprovado que ela tem uma participação direta nesse episódio, eu fico muito inseguro em acompanhar o voto do relator. Nos depoimentos que ela fez, vários depoimentos, ela sabia da existência da construção dessa passarela, esteve presente quando foi feita, só que ela disse que não tem nada com isso. Temos outros inscritos aqui. A hora que o relator quiser se manifestar, naturalmente se manifesta como de hábito. Mas, Heitor, posso passar adiante? Então, vamos lá. colega Manoel, na sequência, colega Maria Elisa. Alô? Esse processo aí, eu estava em Maringá, quando ele foi analisado e foi feito o julgamento desse processo. Na minha opinião, é o seguinte, ela alega aí que desconhecia essa criação dessa rampa. Agora, eu não sei, parece que tem mais informação, que era assim, havia o aterro, não existia esse corte, era um aterro, e parece que para suprir esse aterro, fizeram o talude e projetou-se a rampa de acesso, passarela. Eu creio assim, igual o conselheiro Eleitor falou, o problema é a execução. se ela assinou e, pelo visto aqui, tem algum conhecimento, eu, para mim, as visitas de obra, eu acho que deveriam ser poucas, porque, para deixar acontecer um fato desse, se realmente ela estivesse sendo responsável, ela talvez tentaria impedir, tentaria verificar esses cálculos, verificar como é que está sendo a execução. Mas, eu acho que, para isentá-la disso tudo, se ela estivesse, independente do abit, ter tirado ou não, mas se ela tivesse dado baixa na RIT ou RIT de execução, talvez isso deixaria ela mais isenta desse processo. Eu acho que ela deixou correr muito esse processo, confiando em pedreiro, confiando em construtora, também, eu não sei que envolvimento esse de construtora, construtora estivesse lá para executar, se responsava pela execução, aí tem envolvimento dela em execução. Então, acho que está meio confuso mesmo isso daí, e, eu acho que, talvez, essa pedida do conselheiro Renato e obter mais informação a respeito dessa participação de outros no sistema seja mais interessante. Obrigado. Colega Maria Elisa, na sequência, o colega Napoleão. Há essa diferença na nossa área, a diferença entre projeto, execução, tipos de projeto, cálculo, etc., 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 a planagem, tudo isso. Então, eu queria só saber se foi analisado isso, quer dizer, se nos documentos grafados pela profissional consta o quê? Consta tudo isso, consta o movimento de terra, ela se responsabiliza por tudo isso, quer dizer, ela assina um documento onde você tem todas as etapas de projeto e obra até chegar na obra completa, se há as anotações de responsabilidade técnicas de todas essas partes do nosso projeto, desde o projeto até o cálculo e a execução, para a gente saber qual é o grau de responsabilidade, porque é claro que, conceitualmente, a gente imagina isso, o arquiteto é responsável, a gente defende o projeto completo, mas isso não é a realidade do chão de fábrica. Então, se a nossa própria RRT reconhece a fragmentação da responsabilidade, porque você assina vários itens de responsabilidade, eu queria saber se isso foi analisado. Certo. colega Napoleão. Bom, acho que algumas coisas do relato do Renato não foi bem, assim, talvez não tenha sido ficado bem claro. Só queria reforçar o relato. Bom, primeiro, esse processo foi julgado no CAL Paraná e houve uma sanção. Vocês estão sabendo, a sanção foi de um ano de suspensão mais dez anuidades de multa. O recurso feito pela profissional, o recurso pede a dispensa da multa. Ela só pede isso. Bom, ela não quer pagar as dez anuidades. Enfim, o fato, o fato é que ela foi responsável, técnica, fez RRT de projeto e da obra. Construção, execução e projeto. Bom, isso é o fato. E que, durante esta obra, aconteceu uma fatalidade. Foi relatada aqui pelo relator. Foi construída uma passarela, essa passarela ruiu e uma criança de oito anos morreu neste acidente. importante. Então, vejam, o pedido em grau de recurso é para dispensar a multa. Ou seja, essa outra discussão já está superada, nós não podemos nem retomar, porque há uma aceitação de que a suspensão não foi questionada em grau de recurso. então, isso é claro. Então, o que o relator informa, ele faz um comentário sobre essa situação, porque é uma situação muito recorrente. O arquiteto assumir a responsabilidade por uma execução e depois, na defesa que foi feita lá, no processo de primeira instância, a alegativa foi de que, de fato, não cumpriu essa tarefa. Então, por isso, acho que não assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas isso já foi resolvido lá. E aqui, o pedido foi de suspensão da multa. Então, o relato do relator que a comissão acompanhou foi de que esse pedido não seria atendido. Permanece a multa também. Então, esse é o fato como o relator estabeleceu aqui. Certo? E aí, bom, enfim, acho que aí coloca a coisa. É isso. Perfeito. Ficou bem compreendido aqui. O recurso não é contra a sanção, é contra uma parte da sanção. Quer dizer, aceita a culpa, mas pede que não seja incluída a multa. A única estranheza na análise sobre esse assunto, está correto o conselheiro Napoleão, ela não pede, o recurso pede um abrandamento da multa. Mas a única estranheza é que ela é responsável porque recolheu RRT, projeto e execução. não tem como fugir. Ela mesmo assistiu e acompanhou o mestre de obra que foi colocado lá pelo proprietário da obra, que fez, fez o cálculo, fez a estrutura e fez a passarela. Ela estava ali. Então, a única coisa que se pode fazer, na minha opinião, é incluir os outros personagens tão responsáveis quanto ela, se bem que ela é responsável maior, porque ela que assinou, ela tem que ser responsabilizada por isso. É esse o meu ponto de vista. Obrigado. Temos mais quatro inscritos aqui. Então, vamos ver se podemos ir para o encaminhamento. Colega Anderson, colega Lana, colega Heitor e colega Gislaine. Por favor, vamos lá. Bom, eu pedi inscrição antes do colega Napoleão falar e ele traz à luz uma situação que, de fato, precisa ser avaliada, é o pedido de recurso. A colega, ela tacitamente aceita a culpa na medida em que ela não pede recurso por isso e somente o recurso para abrandamento da multa, o esclarecimento jurídico primeiro, tendo em vista que o recurso dela, em primeira instância, solicita, pelo que foi relatado, que ela não seria culpada. Então, esse é o meu primeiro questionamento. O segundo é que eu ouvi muito parece, parece, os relatos aqui. Parece que ela terminou a obra, terminou, não terminou. Está claro o objetivo de que ela foi responsável pelo projeto arquitetônico pela execução da obra. Mas, em algum momento aqui, eu ouvi que a obra tinha terminado e que ela alega que a execução dessa rampa foi pós-término da obra. Ora, se isso, de fato, ocorreu, ela não pode ser responsável pela execução daquela rampa. Vem a outra informação de que, não, ela estava no local depois do término da obra. Esse fato a coloca como responsável pela execução desta rampa? Eu sei que são questões de mérito, ou seja, que já foram analisadas por uma instância anterior, mas me deixa muito inseguro com relação a isso. considero Alisson. Eu vejo assim, esta discussão que do PARES, que foi dito por alguns conselheiros, foi em relação ao processo lá no CAL Paraná. Aqui, em grau de recurso, esses argumentos não foram utilizados no recurso. O recurso é apenas para dispensar a multa. Isso já foi superado lá. Entende? é porque, como alguns conselheiros acompanharam lá o processo, eles falaram que parece que foi assim. Na verdade, está no relato do processo em primeira instância. E esses detalhes todos foram esclarecidos lá e foram aceitos. Entende? Para cá, não veio esse recurso, não veio com essa defesa desses argumentos. Entende? Não veio para cá isso aqui. Está ok. Conselheiro Anderson, eu só queria manifestar o seguinte, eu nunca ouvi falar em fatiamento de responsabilidade técnica. Se você assina um RRT de execução de obra de responsabilidade técnica, ela é integral. Ela não é da primeira laje para a segunda, da fachada da frente até a rua. Ela é integral. Só nesse sentido. perfeitamente, mas a minha dúvida é se a obra terminou ou não. Se a obra não terminou, ela é integral. Agora, se a obra terminou, tem a BITSE? Não, não tem. Não tem a BITSE. Se a obra foi finalizada, a pessoa tem que dormir e o que acontece dentro daquele terreno é de responsabilidade dela. Estou com essa dúvida, entendeu, conselheiro? A obra não podia ter sido finalizada porque precisava da passarela para chegar nela. Não tem a BITSE. E foi feito. Não tem a BITSE. Tem ou não tem? Então, vamos lá. Tudo bem, vamos pela ordem aqui. Temos três inscritos ainda, o colega Lana, o colega Heitor e o colega Gislaine. Não, é porque eu estou ouvindo uma coisa aqui que, para mim, é surpresa. Porque, na verdade, esse processo esteve com o conselheiro Gislaine há muito tempo e, em virtude da urgência e da impossibilidade de ele estar finalizando esse processo, esse processo esteve com o conselheiro há muito tempo e, em virtude, há quanto tempo? Dois meses? Não sei. Um mês, um mês. Foi entregar em uma plenária, próximo da reunião de sete, aí passou um mês. Deixa eu esclarecer. Esse processo foi, esse processo, primeiramente, foi distribuído a mim. esse processo foi me entregue mais ou menos uma semana antes de uma reunião de comissão. É, na reunião anterior. Exatamente. Eu fiz o pré-relato, fiz uma leitura bem minuciosa, é um processo muito extenso, são mais de 400 e poucas páginas. E passou-se um mês e eu pedi depois os áudios, porque tem alguns áudios que foram gravados pelo CAL-PR, porque tem algumas coisas que não estão claras dentro do processo, em relação, por exemplo, ao projeto estrutural dessa rampa. Não existe, dentro do processo, o projeto estrutural da rampa, embora tenha dois laudos que falam desse, da questão da ruptura da rampa, mas vai com base na NBR, vai lá na N, na norma de como executar a rampa, etc. e verifica que está totalmente errada a forma de execução da rampa. Mas não existe um projeto de rampa. A arquiteta, ela fez o projeto estrutural da casa, mas não da rampa. e passado esse mês, em razão de motivo de férias, eu pedi esses áudios e não deu tempo de eu gravar os áudios. E a comissão entendeu que teria que julgar esse processo ainda dentro deste ano. E eu não vim à última reunião, porque eu já estava de férias, o meu suplente também não pôde vir, e o processo, ele não estava relatado. A comissão entendeu fazer uma redistribuição. O que eu entendo é que a comissão decidir, está decidida, eu não podia interferir nisso. E aí, o conselheiro Renato, que eu estou sabendo agora, que fez o relato, apresenta dessa forma. Mas ela não pede o recurso só em relação à questão da multa, mas de todo o processo. Ela pede uma revisão, a defesa dela que o juízo, o advogado, ele pede de todo o processo. Ele não pede só em relação à questão da multa, não. É uma revisão de todo o processo. Muito obrigado. Deixa eu... Espera aí. Só um minutinho, Lana, por gentileza. Só um instantinho para a gente não aprofundar. Temos três inscritos, naturalmente, todos os três têm direito à voz, se ainda for necessário. Colega Lana, colega Heitor e colega Gislaine. Mas eu, antes disso, em vista do que está sendo discutido aqui em plenário, eu vou usar a prerrogativa de propor à comissão a retirada desse processo para uma apreciação mais... uma informação mais detalhada, está bem? Dada a importância do assunto, enfim, como foi muito bem descrita pelo colega Renato e pelo colega Napoleão, trata-se de um assunto realmente muito grave e, até pela didática dos atos da Comissão de Ética e Disciplina, será muito importante que o caso fique bem compreendido para que sirva positivamente também para o bom entendimento de todos os arquitetos, não só disciplinário, mas de todos os arquitetos, não é mesmo? Então, o colega... Pode ser, Renato? Perfeitamente. Então, com a anuência aqui da Comissão de Ética e Disciplina, então, vamos suspender a discussão. Naturalmente, os que pediram a palavra, se ainda considerarem necessário, têm o direito. Lana? Eu ia propor isso. o colega Gislaine. Obrigado. Obrigado, Lana. Colegas, sem falar nessa questão toda que nós discutimos aqui de uma falta de compreensão com relação ao que estava sendo relatado para nós e se o assunto já está resolvido, eu gostaria de atentar os colegas para uma questão. Nós, hoje, cancelamos o registro de um colega que falsificou documentos e causou um determinado dano. Certo? Vou entrar no mérito. Nós acabamos de estudar isso, votamos, julgamos, etc., acho que com muita competência. Nós, agora, temos um processo que temos também um colega que atuou de determinada forma, leviana ou não, não vê o caso, isso vai aparecer agora no que vamos trazer numa próxima reunião, mas o resultado, o dano, foi a morte de uma pessoa. E eu gostaria de uma reflexão dos colegas para quando isso voltar para nós, já pensando desde agora, que nós cancelamos um por um dano de falsificação e estamos suspendendo por um ano por um dano de morte. Então, eu acho que esse dado do dano causado, ele é fundamental para se conseguir analisar bem toda essa questão, além da tramitação, etc. Mas não podemos deixar de avaliar o resultado do trabalho, competente, incompetente, que causou a morte de uma pessoa. Eu acho que isso é fundamental para nós tratarmos desse processo. Obrigado, Julene. Pergunta ao relator aqui. Sim? É outra coisa que eu acho que a gente tem que levar muito a sério aqui no Conselho é essa questão de assinar o projeto e não acompanhar o projeto, assinar a obra e não acompanhar, porque isso aí é um vício. As pessoas assinam a responsabilidade da obra e a obra, na verdade, é tocada por um mestre de obra. Isso ficou claro no processo. A obra, ela tinha conhecimento, mas efetivamente, quem tocava a obra não era ela. Então, você assina e isso é um vício que a gente tem do Conselho Pretérito. Então, é um vício que a gente tem que acabar com ele. Se eu assumo a responsabilidade técnica de uma obra, eu não posso, de jeito nenhum, depois dizer que aconteceu alguma coisa na obra que eu não sabia. Eu sou a responsável pela obra. Então, quem é a responsável? Não sou eu quem está assinando por isso? Então, a gente tem que acabar com essa cultura. Essa é uma outra questão que tem que ser tomada muito a sério nesse conselho. Perfeito. Obrigado, Lana. Pergunta, colega Renato, alguma observação ou podemos passar aqui adiante? Pode passar adiante. Colega Luciano. Boa tarde a todos. Só para contribuição e esclarecimento no comentário da Agislane, a gente tem que tomar cuidado do seguinte, desses dois casos. Só que um teve um dolo, por mais que ele falsificou o documento, foi uma coisa intencional, teve dolo no negócio. A outra foi uma fatalidade que, infelizmente, o prejuízo humano foi muito maior, teoricamente, pela morte. É, então, mas a gente, é meio perigoso a gente analisar dessa forma. Ah, só porque morreu. Não, porque foi um acidente. Agora, tem muita coisa para analisar, que volte. Parabéns, presidente, que voltou, volta para a sede a esse processo para ser uma reanálise para que não haja dúvida e não haja injustiça. Parabéns. Claro, muito obrigado. Colega Renato, alguma observação? Não, eu até gostaria que fizessem um exame complementar, porque eu não tenho a pretensão de ter a visão correta dos fatos. Apenas, eu me baseio muito nessa questão da extensão da responsabilidade pela assinatura. Essa é a marca registrada da nossa segurança perante a sociedade. Se a gente não fizer valer isso, não vale mais nada. Então, eu conheço o andamento das obras, eu já vi proprietários fazerem isso, assumem, chamam o mestre, que eu conheço, é um mestre de obra antigo, ele é muito competente e toca-se as coisas com a maior irresponsabilidade, dependendo da circunstância construtiva que está sendo enfrentada. Então, de qualquer maneira, diante das opiniões, eu acho que deve ser examinado novamente para a gente ter isso como, esse é o caminho. Perfeito. Até para que não só nós entendamos corretamente para podermos votar e julgar e absorver ou condenar, ou aplicar ou não uma sanção, mas também lembrar que, como a sessão é pública, muitos colegas assistem, é importante que todos fiquem, tenham toda a clareza suficiente para ter esse, vamos dizer, a compreensão do que você acaba de dizer, o que a Elana comentou agora há pouco também, isso precisa ser bem acolhido pelos arquitetos. Eu só queria acrescentar um pequeno detalhe, que nós ficamos restritos às sanções que o Código nos permite ter. Nós ficamos muito incomodados com aquele processo que veio de São Paulo, que mataram oito operários assinados, e ela teve um ano de suspensão, porque o Código não permitia mais que isso. O resto das consequências jurídicas estão correndo na justiça. o problema da morte, o processo não para aí. A sanção que nós podemos aplicar é aquela que o Código nos permite. Infelizmente, eu também senti isso. Um ano de suspensão perante a morte de uma criança, quanto vale? Dois anos resolveria? Cinco resolveria? Não é por aí. Perfeito. Obrigado, Renato, obrigado aos colegas da Comissão de Ética. Vamos adiante, então, na ordem do dia. Temos três pontos de pauta para a deliberação. O item 6.4, projeto de deliberação plenária que aprova os planos de ação e orçamento do CalBrasil, referente ao exercício de 2017. Origem, Comissão de Planejamento e Finanças. Então, passo a palavra aqui para o colega Anderson Fioretti, que vai iniciar a sua caminhada. Eu só gostaria que começasse a partir do slide 24, porque toda a primeira parte a gente viu ontem, eu não vou aqui cansar os senhores com a repetição disso, nós vimos durante a apresentação dos CAUF, que é exatamente a mesma coisa. mais um? Mais um? Isso. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Está aí o sumário, as nossas referências, mapa estratégico, destinação estratégica dos recursos, plano de ação, resumo, da parte de 2017, plano de ação das comissões de CAU, plano de ação da gestão operacional administrativa e fontes e aplicações. É isso que nós vamos ver como de prática. Pode passar, por favor. Bem, tem as nossas referências, que é exatamente a nossa missão, que é o promover a arquitetura urbanil para todos, ser reconhecido como referência à defesa do fomento das boas práticas de arquitetura e urbanismo. é pautado o nosso orçamento com o nosso mapa estratégico, que está estabelecido até 2023. Também com relação aos objetivos estratégicos em âmbito nacional, que é tornar a fiscalização um vetor de melhoria da execução do serviço de arquitetura e urbanismo, e assegurar eficácia no atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas da sociedade. Vamos lá. Ainda, os valores que foram destinados ao fundo de apoio e ao centro de serviço compartilhado, nas diretrizes da elaboração do plano que nós aprovamos para 2016. Incorporação dos novos valores da operação do centro de serviço compartilhado, que a gente aprovou destinados ao serviço de adesão ao GES Pública, que foi pauta da nossa plenária no dia de ontem. Pode passar. Os limites da aplicação, das aplicações financeiras que a gente vem determinando a partir das nossas diretrizes, mínimo de 20% para fiscalização, para o atendimento mínimo de 10%, para os objetivos estratégicos o mínimo de 5%, comunicação o mínimo de 3%, patrocínio máximo de 5%, e a novidade para 17%, que é a TIS com mínimo de 2%. Vamos lá. Capacitação, então, de 2 a 4%, volta, por favor, e ainda com o nosso limite máximo de 55% na aplicação dos recursos para pessoal. Vamos lá. Esse é o nosso mapa estratégico para a gente relembrar. Todo ano a gente traz o mesmo mapa. Pode passar, por favor. As aplicações, então, ficaram com 66,4% em tornar a fiscalização um vetor de melhoria da arquitetura e do urbanismo, 10,7% na questão do atendimento, 9,6% para atendimento às ações da comunicação, assistência técnica da TIS, passa, por favor, 2,1%. Vamos lá. Objetivo e estratégia do CalBR, alocado 16,3%, competência de dirigentes 2%, aplicação em pessoal 38%, patrocínios, não tem destinação de recursos para 2017. Vamos lá. No plano, então, do CalBR, ele trata de 65 iniciativas estratégicas divididas em 33 projetos e 32 atividades. Recursos aplicados na ordem de 57 milhões, projetos na ordem de 18, atividades na ordem de 39. Inclui aí a construção da sede no valor de 11, 63%. As atividades incluem o centro de serviço compartilhado também, no valor de 15 milhões, ou seja, são recursos que a gente recebe, não são os 15 milhões que são, de fato, advindo das receitas de arrecadação do CalBR, mas sim, vindo também dos estados. Serviço de adesão de Jesus Público, que aprovamos ontem, na ordem de 3,57 milhões, e o de controle de cobrança, na ordem de 1,58 milhão. Comparativamente com 2016, 41 milhões, verifica-se um crescimento de 39%. Essa variação decorre primordialmente da inclusão das receitas de capital e das projeções de outras receitas correntes, por conta da incorporação dos valores que nós tiramos para alocar na sede. Vamos lá. Esse é um gráfico que mostra, então, as fontes dos nossos recursos, dividido entre a anuidade de pessoa jurídica, em taxas e multas, aplicações financeiras, saldos dos exercícios anteriores, anuidades de pessoa jurídica, RRT e as outras receitas. Pode passar? Está ruim essa projeção para eu ler aqui. Aí estão divididas, então, a nossa programação com o comparativo de 16 e 17, com relação às comissões ordinárias, comissão por comissão, em 2016, 3,477, e 3,364, agora em 2017. Comissões especiais ficou com alocados recursos na ordem de 1,773,000. Pode passar? Comissão eleitoral na ordem de 427, comissão temporária na ordem de harmonização na ordem de 38,000, e o CEAL na ordem de 368,000. Vamos lá? A operacional administrativa, da mesma forma, então, temos conselho diretor na ordem de 58,000, plenário na ordem de 2,000, secretaria-geral da mesa na ordem de 1,000,000, gabinete da presidência na ordem de 1,6,000, ouvidoria na ordem de 700,000, e 48,000, auditoria 660, assessoria jurídica de 1,529, assessoria de planejamento de gestão 859, assessoria de institucional parlamentar 1,8 milhão na ordem de 1,8 milhão institucional parlamentar de assistência técnica na ordem de 870,000, que é a parte da TIS, e aí os apoios e a área de comunicação integrada na ordem de 3,544,000, assessoria especial 301,000,00 reais. Pode passar? gerência geral 2,475,000,00 reais. Serviços serviços essenciais 10,000,00 reais. Serviços por adesão 3,000,00, é a subdivisão do que está ali. Serviços de controle e cobrança na ordem de 1,577,000,00. Total da programação 56,000,00. Aí estão os fundos de apoio e o fundo de reserva do CAC, perfazendo o total da programação em 2017, de 57,268,781,00 reais. As nossas fontes, então, e aplicações na programação em 2017, arrecadação com 28,000,00, aplicações financeiras de 870,00, 895,00, outras receitas 919,00, receitas correntes 49,768,00, exercícios anteriores que são incorporados de 7,5 milhões. Total das nossas fontes na ordem de 57,268,781,00. Passa, por favor, perfazendo, então, o nosso equilíbrio com as nossas aplicações das iniciativas do Centro de Serviços Compartilhados, SED, também perfazendo um total de 57,268,781,00, perfazendo, então, o nosso equilíbrio orçamentário. Pode passar, por favor. Totais, então, do comparativo de 17,00, com 16,00, das iniciativas estratégicas, 28,00, 28,00, com relação, exceto, aí, no caso, do CSC, a SED, centro de serviços compartilhados, 15,00, nova SED, 11,00, os recursos que estão alocados, mais aportes ao fundo do CSC, o aporte ao fundo financeiro do CAL, com o total das aplicações, perfazendo os mesmos 57,00,000,00. Pode passar. Está aí os comparativos de 17,00 para 16,00, saldo de exercícios anteriores na programação de 2017, com 7,00,000,00, outras receitas na ordem de 19,00, aplicações financeiras 895,00, reduziu com relação a 2016, exatamente pela aplicação do nosso projeto da SED, RRT, um crescimento, passa, eu acho que já vai aparecer os índices ali de 7,00, taxas e multas sai de 689 para 842, atividades aí, as anuidades com a pessoa jurídica de 1,4 para 1,8, pessoa física, então, cresce também 8,1%, na ordem de 8,1%. Pode passar, por favor. Era essa a nossa programação orçamentária para o exercício de 2017, por exemplo. Obrigado, colega Anderson. Estou em discussão, palavra com o plenário, alguma contribuição? Palavra, colega Anderson. ontem eu fiz um comentário, fiz questão de fazer um comentário acerca da programação orçamentária de 2017 para os causos UEPs, e acho também que a gente precisa, e fiz porque já venho conversando com a área técnica e será necessário, com a própria Comissão de Finanças, será necessário para 2017 um acompanhamento muito mais de perto da execução tanto da nossa receita quanto da execução das nossas despesas, do que a gente naturalmente vinha fazendo nos anos anteriores até hoje. Nosso orçamento, ele vem crescendo desde o início do CAL para cá, mas a nossa execução orçamentária também vem crescendo. E a execução orçamentária de 2012 para cá ela cresceu muito mais do que efetivamente os valores da arrecadação, e é natural, em 2012 nós não tínhamos uma estrutura administrativa capaz de executar o nosso orçamento, então o Brasil inteiro dava superávites, e superávites altíssimos, boa parte, por exemplo, do superávit do CAL São Paulo vem desta situação de não execução orçamentária pela estrutura que tinha. Ocorre que, a cada ano que passa, a nossa estrutura melhora a possibilidade de executar orçamentariamente. As próprias comissões melhoraram, nós fizemos uma correção lá em 2015, no orçamento, agora em 2016, a partir daquele critério que nós conversamos e acordamos, o que trouxe para a realidade a execução do orçamento das comissões. E assim também na área administrativa. Mas o cenário, apesar de termos sido conservadores no cálculo da nossa arrecadação, e aí no cálculo da base da nossa arrecadação, dos números em que a gente multiplica pelo valor tanto da anuidade quanto do RRT, foi aí que nós fomos conservadores, o cenário é um cenário de atenção. O fechamento do terceiro, do último trimestre, não foi o que o Brasil esperava. O Bradesco, que tinha previsto crescer 1%, já reviu para 0,7%. Então, eu acho que a gente vai precisar, de fato, fazer um acompanhamento dessa execução, muita cautela, com mais critério ainda, na hora de executar esse orçamento. A recomendação que eu tenho para o presidente é que fortaleça essa medida dentro da administração para que a gente possa passar o ano sem susto, sem sobressalto com relação à execução do nosso orçamento. Era só essa recomendação, presidente, que eu nunca fiz por não necessitar fazê-la nos anos em que eu fui coordenador dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Colega Heitor, na sequência, os colegas Ronaldo e Josenita. Bom, colega, é só uma questão, aproveitar a oportunidade de estar discutindo a programação para 2017 e para ressaltar aquele ponto da assistência técnica. Então, existe um recurso colocado no CAU-BR que é significativo e que me parece que pela resolução da TIS ele não pode ser utilizado pelo CAU-EF. E pode ser se eu estou errado. Então, se isso estiver ocorrendo, acho que é fundamental a CPP modificar, uma ideia minha, modificar essa resolução e abrir a possibilidade de, pelo menos, os CAU-BASICos plenhearem esse recurso através de projetos específicos. Eu acho que, enfim, não seria justo ter os recursos, ter conselhos que têm projeto para utilizar esse recurso, acho que, portanto, tem o recurso ser utilizado e ele ficar impedido e esses CAU-BASICos têm realmente muita dificuldade, orçamentos restritos e os recursos alocados são muito pequenos. Então, fica essa observação e essa sugestão à CPP. Colega Heitor, colega Ronaldo. Eu tenho dois pedidos de esclarecimento e, antes de mais nada, queria fazer um comentário em cima da fala do Anderson sobre essa preocupação de a execução, obviamente, ser muito cuidadosa. A gente que está lidando no serviço público e acompanhando a situação das prefeituras, tendo orçamento, mas não tendo o recurso e tendo que reprogramar, às vezes, com uma defasagem de três, quatro anos, preparar o mesmo orçamento, porque, apesar do crescimento, às vezes, de número de contribuintes, mas a gente sente uma recessão bastante grande na questão da economia, recolhimento de impostos, etc. As duas perguntas que tenho, uma especificamente sobre chamada de patrocínio, é isso? Que o recurso foi zerado, não sei como estava e também o motivo, se isso não está nas nossas diretrizes estratégicas, porque passou muito rápido e eu não pude me certificar disso. E, também, com relação a onde fala de outras receitas, também passou bastante rápido e tem uma série de itens ali que fala de recuperação de recursos, eu queria entender um pouquinho melhor, é um montante muito considerável, 20 milhões, e me parece que algumas delas, eu não tive clareza sobre de onde vem esse recurso. Bem, com relação a patrocínios, é isso mesmo, nós zeramos a possibilidade de alocação de recursos em patrocínio em 2017. Preferimos atender aos projetos das comissões. Nós, também, não reajustamos o valor das diárias, para que a gente pudesse também realocar esse recurso para atendimento aos projetos das comissões. Então, essa foi uma decisão administrativa, puramente administrativa, dentro do que a norma nos permitia fazer. Da mesma forma que o orçamento das comissões também foi utilizado a partir da regra que nós estabelecemos lá em 2015 para o orçamento de 2016. E, aí, com isso, a gente conseguiu redistribuir o orçamento para que pudesse privilegiar as áreas fins aqui, as atividades das comissões, os projetos das comissões. Anderson, só complementando, falou nas diretrizes, quando a diretriz fala exatamente em patrocínio, ela diz que, no máximo, tem que aplicar 2%, então, você pode ter zero. Inclusive, vários estaduais colocaram 0%, não é obrigatório colocar nada, não tem mínimo, então, o máximo das comissões. Exatamente. E, com relação à parte das aplicações, das aplicações, não, dos recursos de... Outros recursos, poderia voltar aquele slide que tem um detalhamento embaixo? Os recursos estão alocados nos outros recursos um montante acerca da elaboração da sede. Nós temos os nossos superávit sendo incorporados ao orçamento para a execução da sede e também os recursos que nós vamos buscar a captação para que a gente possa executar a elaboração da sede. Todos esses recursos, caso eles não se configurem, por exemplo, estão dimensionados para fazerem corte no orçamento na parte administrativa do conselho. tem lá 12 milhões do CSC, tem uma série de situações, mas tem um determinado valor que a gente vai buscar inclusive para poder fazer a complementação se necessário for para a execução da nossa sede do CAL, conforme o concurso que nós fizemos. Restituições, indenizações, isso é uma expectativa, obviamente, é um recurso que contamos numa ordem bastante importante ali que vamos receber. Nós temos 20 milhões na rua, temos 20 milhões na rua para poder buscar. tem um refis que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro para poder buscar recurso, os estados vão poder buscar recurso, a deliberação que fizemos e a contratação de módulos da parte do sistema do conselho para que pudesse se efetivar essa recuperação de recurso e inclusive inscrever em dívida ativa. Então, tem uma expectativa de recurso a partir daí e caso não se configure está compreendido dentro do orçamento os cortes que poderão ser feitos na reprogramação de juros e é por isso que eu fiz o comentário inicial da cautela da execução do orçamento para que a gente possa executar o nosso orçamento sem nenhum problema. Anderson, receitas diversas ali, 5 milhões e 521. Eu teria que abrir aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Filó. Tem um data center, tem as indenizações de 29, 29, 1 milhão dos recursos em pontos de contas do TAC, 137 mil do exercício de 2016, 220 mil de receitas diversas, 5 milhões e pouco. Isso. Ah, sim. As receitas diversas são os recursos, por exemplo, que tem nos CREAS para poder receber, os recursos ainda de 2011. Parte desses recursos que ainda estão para serem recebidos em 2011. ou seja, num tempo de crise, nós temos que olhar para todo lado. Vamos iniciar com todo o processo de recuperação das nossas inadimplências, porque este ano é o ano fim, o ano 2017, o ano fim para buscar inadimplência, para inscrever em dívida ativa, e para isso, todo o aparato que nós contratamos para tal módulo a ser incorporado no sistema de implanta, resolução que trata dos procedimentos administrativos, refis com parcelamento da dívida, equitação para que ela possa ser feita, e também olhamos para os recursos que nós temos que receber desde 2011, que está no processo judicial e tem diversas conversas de acordo promovido por esses CREAS para que a gente possa botar o recurso para dentro. Então, acho que chegou a hora de a gente, de fato, olhar para isso. Chegou a hora para a gente, de fato, olhar para isso e tomar uma decisão a respeito disso. Por isso que está ali Receitas Diversas. Só mais um pedido só de complementação, Haroldo. Pode-se afirmar com segurança, talvez, que a gente conte desses 20 milhões com certa garantia apenas a metade desses recursos? A outra metade seriam expectativas que a gente talvez até... 20 milhões está o refis, 20 milhões está do que os profissionais devem de anuidade do Brasil inteiro, não está alocado aí. Aqui está 5 milhões que a gente pretende buscar dos recursos dos CREAS, que também está mais ou menos nessa ordem. E aí tem que vir ao CalBR, fazer o rateio, enfim, que é o que ficaria, mais ou menos, é o que ficaria para a nossa receita. Agora, caso não se configure, está identificado dentro do orçamento onde eles poderão ser cortados, entendeu? Em julho, na virada de julho, se a gente não tiver, para que a gente consiga fazer o equilíbrio do orçamento até o final do ano. Por isso, a cautela inicial que eu ponderei. Em maio, nós devemos ter uma definição aí... Ao fim de maio, no final de maio, do orçamento, aí já com o projeto completo, essa coisa toda para a obra, e é quando nós vamos decidir, inclusive, a velocidade da obra. Se a gente vai trabalhar para fazer em um prazo muito curto, que sempre é positivo, mais econômico e tudo, ou se cortamos o recurso da obra e alongamos mais o cronograma da obra. Então, mais ou menos, maio para junho, que se espera fazer o edital para a licitação da obra, e aí a Comissão de Finanças vai fazer lá uma análise sobre isso para ver que cronograma a gente adota para a obra. Vamos lá? Colega Josenita, na sequência, os colegas Tostes, Laís e Wellington. Josenita, por favor. Eu acho que fica difícil, às vezes, a gente discutir um plano orçamentário, principalmente na minha condição de suplente, que não venho acompanhando. Mas eu sempre me incomodo com algumas coisas, eu acho que, para tomar uma posição, é importante que a gente tenha alguns esclarecimentos, e eu tenho três perguntas a fazer, até porque, Andas, ultimamente, está falando muito rápido, e a gente não acompanha muito bem. Mas, por exemplo, eu não entendi o grande percentual para a fiscalização dentro do, na divisão, na partilha, esse grande percentual dentro do item fiscalização para o Calber. Todo o aparato que a gente disponibiliza junto com os estados, cadê o que o momento? É, porque no orçamento tem uma porcentagem já determinada. E aí, eu não estou entendendo mais nada. Quem está me respondendo? Não tinha ninguém falando. O CSC, nós recebemos recursos do Estado que é incorporado, os Estados são incorporados ao nosso orçamento para nós prestarmos o serviço para o Estado. Isso tudo é considerado. Ok. O outro é zero do patrocínio, e aí eu pergunto o evento que eu vi ontem sendo apresentado aqui, no primeiro dia, da UIA em 2020, com o grande apoio do CalBR. Isso entra como projeto e não como patrocínio? A pergunta é essa. Não, isso... Porque não tem nada em 2007. Isso são recursos alocados a partir de um convênio que foi feito há um... dois anos atrás. Certo. E está alocado em outra rubrica que não é a rubrica de patrocínio. Patrocínio, a gente aloca aquelas... Na rubrica de patrocínio, a gente aloca os recursos daqueles que serão frutos de editais. Eventuais, sim. De editais. Essas do IAB é recurso estabelecido já. Outro é que você apresentou um quadro aí que hora entra o custo, o valor para a sede e hora não entra. Eu não entendi por que não está dentro da soma total no quadrinho. Você diz, fora o valor da obra da sede. Eu não entendi se está trabalhando o orçamento, um valor total de 57 e poucos milhões, eu me lembro, mas o recurso não estava alocado dentro. Dentro dos 57.268.781 reais estão todos os recursos que poderão ser gastos pelo CalBR, inclusive os recursos da sede. Senão deveríamos fazê-lo em algum momento, mas estão todos os recursos que poderão ser gastos a partir daí. Qualquer mudança nesse valor vem ao plenário para que o plenário autorize a supressão ou que são frutos de reformulações. que é o que a gente pretende trazer em julho, como de praxe, uma reformulação orçamentária, ou para mais ou para menos. Obrigada. Com relação... Vou fazer um comentário aqui, Anderson, antes de continuar passando a palavra. Com relação ao patrocínio, José Nita, com relação ao patrocínio, nós vimos, nós começamos com o patrocínio na ordem de 2, 2,5%, em 2012. 2, 2,5%. Depois, na sequência, acho que foi a partir de 2014, uma parte desse patrocínio passou a se destinar à assistência técnica. E agora, o que aconteceu? Nós tínhamos 2% para patrocínio, assistência técnica e outros. Agora nós criamos esses 2% para assistência técnica. E fechou isso daqui. Então, na verdade, o que houve foi uma migração. O patrocínio, que era geral, incluindo a TIS, passou a ser só assistência técnica. Então, na verdade, embora esteja ali escrito que não há patrocínio, mas há recurso para a ação em assistência técnica, que, de alguma maneira, é um patrocínio a essa atividade também. Vamos lá. Tudo bem? Vamos adiante. Colega Tostes. Na realidade, eu queria fazer algumas perguntas, mais para título de conhecimento, quando você responder. A primeira, no valor estimado ali para a questão da sede, já inclui os recursos de projeto? Sim. Já está incluído, não é? E qual o valor estimado final para a construção total da sede? está alocado cerca de 11 milhões e pouco, não é isso que estava ali? É, o primeiro orçamento desse ano já estava 3. Isso. Então, somando 2 para 14. E alguma coisa. Total, não é? Esse é o valor total. Esse é o total? O valor total. É o total. Anderson, qual foi o índice, só para título de conhecimento, do percentual executado do orçamento previsto para o ano de 2016? Nós vamos fechar com execução abaixo 14? 14% abaixo? Provavelmente nós vamos fechar com a nossa execução 14% abaixo e a nossa receita que a gente ia 4% abaixo. A gente tinha previsto fechar com 5% abaixo, vamos fechar com 4% abaixo. Então, muito provavelmente, Toste, haverá um superávit que não está aí, que eu só posso saber ele agora no fechamento de 2016. Isso será destinado para a sede? Isso será destinado para a arrecadação daquelas outras receitas, por exemplo, que vai abaixar a necessidade de arrecadação. E a última indagação? Ela entra como recurso de capital, muito provavelmente poderá ir para a sede. É mais sobre aquela questão, acho que eu toquei da vez anterior, que era sobre as variáveis e indicadores de melhoria de desempenho, que elas estão relacionadas à aplicabilidade de planos e ações. ontem, no caso F, eu fiquei pensando nisso. A Gislaine tocou naquela questão lá das comissões, você não tocou uma coisa importante, por exemplo, o caso do Almapá, que um conselheiro titular renunciou e o suplente dele também, e o presidente não pode, só tem três. Isso já foi pedido. É porque isso, de qualquer forma, afeta a relação de desempenho. A pergunta era se havia algum estudo já aqui no Calvo R sobre essa questão dos indicadores de desempenho. Os indicadores? Todo o plano de ação, ele prevê isso, o nosso planejamento estratégico prevê aqueles indicadores para você conseguir medir. A nossa luta, Heitor, na comissão, é exatamente conseguir chegar na análise qualitativa desse gasto. É a nossa luta cotidiana de chegar na análise qualitativa. Agora, são dados bastante diversos a serem cruzados, a serem analisados, e, infelizmente, a gente já propôs umas duas ou três vezes, se não me falha a memória, a aquisição de um sistema de planejamento eletrônico, ou seja, algo automatizado, para que a gente pudesse acompanhar essa execução desse orçamento mais online, vamos dizer assim, mais de perto dos estados e conseguir fazer esses cruzamentos a tempo e a hora a fim de a gente começar a ter uma análise de qualidade. Por hora, o que a gente tem feito? A gente tem apertado com relação ao cumprimento dos nossos limites. Lembra? Os estados, eu cheguei a ponderar isso numa reunião do ano passado, disse, esse ano, quem não cumpriu os limites, nós vamos glosar nas contas e vamos aprovar se tiver ok com ressalvas, pelo simples não cumprimento dos limites, se eu não me engano, atendimento e fiscalização, não era isso, Heitor? Se eu não me engano, Então, assim, é uma luta cotidiana, sabe? Colega Laís, na sequência, o colega Wellington e o colega Gislaine. Boa tarde, colegas. Na realidade, eu quero chamar a atenção para esse aspecto das contas das receitas diversas, porque nós, desde que recebemos, migrado do CREA, as informações sobre os profissionais, na realidade, nós nunca tivemos como fazer uma verdadeira checagem disso. Coisas que vieram erroneamente, dados totalmente errôneos, pessoas que já morreram, todo tipo de enchimento de um cadastro havia e nós nunca pudemos fazer isso. Para essa eleição, agora de 2017, é um acordo fechado pela comissão eleitoral, com o pessoal do serviço compartilhado, que a gente tem atualização efetiva do cadastro, que a gente tem realmente a segurança de cada uma daquelas pessoas cadastradas, são efetivamente, mesmo que não estejam adimplentes, mas estão ativos. Estiveram fazendo algum tipo de atividade do momento onde foi criado o conselho até hoje. Então, eu acredito que esse ano é um ano muito importante para a gente realmente vir a ter o verdadeiro número de profissionais. E uma outra coisa importante também é que essa dívida de CREAs, em alguns casos, é muito complicado cobrar. Por exemplo, o CREA e Amaranhão, o último presidente faliu, ele faliu totalmente de não sobrar nada de recurso o presidente que assumiu... Mas isso está em conta específica, viu, Laís? Sim, mas são pontos que estão lotados. Todos os quatro casos estão em conta específica. Sim, sim. O dinheiro não está misturado. Não pode misturar. Eles não tiveram nem como conseguir com o gerente do banco, de repente, mexer em uma conta que é imexível. Está bom. Isso aí é crime, aí passa a ser crime. Lá se tirou o empréstimo em nome de funcionário do CREA. Ele descobriu quando veio a cobrança das parcelas. Bem, então, situações as mais diversas que a gente tem que pensar que parecem realmente dinheiro que se pode recuperar, mas, às vezes, não é tão simples isso. Por mais que tenha decisão judicial, a minha família era dona de umas terras da Repesa Três Marias, 25 anos depois nós fomos indenizados. Então, é uma coisa que não se pode contar como certa, nem de imediato. E o outro aspecto que eu acho importante é a questão do material, do programa de planejamento para a equipe de Filomena, que nós, muitos dos problemas que nós temos nos CAOS, o F, é em função de não se ter um instrumento fácil de quantificar, tanto no planejamento como depois nas prestações de contas, do desempenho quadrimestral, é uma coisa feita manualmente e isso dificulta demais. Tem pessoal não capacitado em muitos casos, então, são coisas, são pontos realmente importantes que eu acho que a gente não deve protelar mais. Só isso. Obrigado, Laís. Colega Wellington, na sequência, colega Gislaine. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de rever aí o valor do 2,1%, quanto é que deu para a ATIZ, por favor? Pode ser visto quanto é o valor? 800, né? Acho que era 800, 2,1. Cadê? Eu pedi para numerar o slide depois. Pode voltar. Volta. Deixa eu achar o slide. 511 mil. 511 mil. 511 mil. É isso? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar esclarecer. São o segundo Anderson, 511 mil. Tá, 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 ok. É isso aí. É um valor, é um valor realmente parecido com o valor do patrocínio, né? Agora, só lembrando que esse ano nós não tivemos nenhum valor, nenhum recurso, nenhum aposta relacionado com o patrocínio, né? E já tinha o problema relacionado com o convênio, né? E acabou a gente não tendo. E eu me lembro que em 2014 eu solicitei que o valor de 150 mil, que era, né, esse valor, que era para ter sido garantido para esse ano, e, infelizmente, esse ano, nós não podemos ter nenhum valor de patrocínio, e não foi gasto esse ano, e nenhum valor de patrocínio com o ativo. Mas deixa eu esclarecer, você me dá uma partezinha? Não foi por questão financeira, foi por questão da mudança da legislação. Nós não conseguimos, a nossa assessoria jurídica não conseguiu assimilar todas as mudanças e propor uma alteração na resolução de patrocínio para nós aprovar, para poder aplicar. O problema foi esse, para a mudança de patrocínio. Muitos carros estaduais deixaram de fazer esse ano também, viu, Alton? Tá ok. Outra situação é, eu gostaria que na... quando houvesse discussão do orçamento, que fosse, igual como teve ano passado, uma reunião com o conselho e o diretor ampliado, com as comissões, para não ter um corte sem ter uma discussão realmente do mérito desse corte. E, pelo menos, chegou na nossa comissão um corte de orçamento que pode até ter sido necessário, mas eu acho que seria bom ter uma discussão junto com os coordenadores. Isso levou várias discussões, até agora na reunião das comissões, eu achei desnecessário isso, se houvesse uma reunião onde que fosse discutido isso de uma maneira diferente. essa é uma situação. E a outra, eu não sei se vocês estão realmente querendo construir uma sede com 11 milhões, uma sede do jeito que foi, que está sendo proposto nesse espaço. Eu, se brincadeira, eu creio que com certeza não vai dar, dependendo do padrão que vocês querem construir. Se for um padrão realmente com a tecnologia de ponta, de ponta é uma boa tecnologia para edificação, com certeza esse valor não vai ser possível. São 11 milhões, são 14... Não, 14 milhões, mas vai ter projetos preliminares, estudinhos, projetos que vão ter que ser executados. Mas, nem 14 milhões daí, mas está a prova para ser feita. Bom, depois você dá uma olhadinha nos contratos anteriores, no que nós aprovamos, porque a previsão é o mesmo custo do terreno, o mesmo custo do terreno, e excluindo nas áreas internas do IAB e de escritórios do CAU, excluindo determinados itens, que está escrito tanto no concurso quanto no memorando que nós assinamos antes. Nós temos consciência do custo de metro quadrado, de construção e tudo. Agora, como eu falei, até maio nós vamos trabalhar o desenvolvimento do projeto e o desenvolvimento do orçamento, e tentando convergir. Em maio vamos saber qual é o valor aí com segurança, porque não é um estudo preliminar. Já teve um colega que chegou para mim e disse que esse projeto custa 40 milhões. essa obra, eu não sei se custa 40 ou 10, a gente tem um estudo preliminar, como é que você vai dizer, com base de um estudo preliminar, quanto é que vai custar, se são 40 ou se são 10, ou 5 ou 32. Então, o desenvolvimento é a nossa... Presidente, de 14 para 40 é uma diferença muito grande. Você tem parâmetros que você pode ter deduzido a um valor de uma obra dessa. Então, como nós estamos trabalhando com profissionais, então não tem uma diferença tão grande de 14 mil para 40 mil. A gente consegue ter uma ideia de valor, mas com certeza 14 mil não é. Há muita opinião. Mas é bom a gente ter o valor final. o Wellington. O que eu estou tentando tranquilizar os colegas é que nós temos uma meta, temos um tempo, temos um projeto que vai ser desenvolvido com orçamento, assinado por um responsável técnico também, e em maio nós vamos apreciar, a Comissão de Finanças vai apreciar, também vendo a condição de arrecadação, se teremos os 14 milhões totais, se teremos, e aí sim vamos decidir o que faremos. aí vai ser cronograma, mais largo, mais estreito, enfim, aprovar o valor, é isso. Agora, nós não podemos preliminarmente acusar colegas de uma fé ou de qualquer coisa assim, como está em uma fase ainda inicial de projeto, é o estudo preliminar, é um risco, daí ele pode convergir ou para muito ou para pouco, naturalmente, mantendo-se o nível que nós pretendemos desde sempre, que seja um projeto comportado, espartano, não queremos fazer, usar materiais de acabamento excessivamente caros, quer dizer, ontem, nas próprias manifestações daquele filmete que nós passamos, acho que todos convergiram nessa direção, que é uma obra que deverá ser comedida e tudo, e assim vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento, vamos acompanhando, e aí no tempo certo para a gente ver se até onde podemos ir. Eu já enfrentei um assunto, uma situação assim num outro episódio que foi muito ruim, porque até houve até, vamos dizer, condenações éticas por conta desse tipo de acusação tão preliminar assim, ainda no outro conselho, por força de um concurso também, em que foi para a imprensa para dizer que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, ao final não aconteceu nada, e os que foram denegridos no início entraram com a ação ética e foi chato, acho que temos que confiar nos profissionais até em prova em contrário. Vamos lá, pessoal, Gislaine, por favor, depois do colega Napoleão. Eu acho que eu tenho três questões. A primeira é a respeito dos valores que a gente tem destinados a TIS, que nós definimos em orçamento e mesmo em resolução aqui, que nós íamos então destinar, vimos agora 511 mil para isso. Esses valores vão ser tratados sob a forma de patrocínios editais, porque não está definido isso. Nós temos 511 mil reais e a gente não tem a forma como a gente vai distribuir isso. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que tratar o mais breve possível é se nós vamos adotar aquilo que a gente usava para os patrocínios, fazer edital, a gente teria que ver qual o conceito do... Enfim, do que a gente quer investir esses 511 mil reais? Enfim, eu acho que o dinheiro está aí, mas a gente ainda não tem um plano para utilizar esse recurso. Me parece que isso deveria estar no plano de ação, de trabalho, de alguma das comissões desse conselho. Falando em plano e em planejamento, aí seria a segunda pergunta. na verdade, a gente tem agora a possibilidade de ter o planejamento num sistema, porque no GES Pública isso está contemplado. A Filomena, depois de tanto tempo, ela vai poder contar com o sistema para acompanhar os planejamentos e os recursos e os diretrizes etc. previstos. Porém, isso é o instrumento que a gente tem. e aí eu queria conversar com o nosso colega, o conselheiro Anderson, com relação à questão efetiva do planejamento e aqui com a nossa presidência. Porque nós estamos, de novo, falando só de números. E isso é algo que está se repetindo. A gente vem falando de números porque parece que é mais fácil a gente chegar num número. Claro, nós temos não sei quantos mil, tantos milhões, bota 500 para um, 200 para o outro, não sei quanto, eu até agora, ainda que seja parte do conselho diretor desse conselho, eu não discuti ainda, eu, Gislaine, coordenadora da COA, eu não discuti ainda o que está no plano dessas comissões para gastar, inclusive, eu gostaria de compartilhar o plano da COA também, o que está nesses planos para gastar 500 mil, para gastar 400 mil, 600 mil, sei lá quanto, ou seja, eu já sei que eu tenho não sei quantos mil disponível para gastar na COA, porém, até esse momento, eu não pude expor para ninguém, poderia ser no conselho diretor, enfim, ou depois se trazer, mas eu gostaria de dizer, olha, com esses recursos, a gente pretende esse ano aprovar isso, 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 fazer um evento ou dois, encontrar não sei o quê, fazer um plano de monitoramento, enfim, eu preciso mostrar para os colegas de alguma maneira, para a presidência, para o planejamento, o que eu, coordenadora da COA, o que a COA pretende fazer com esses recursos, porque isso não foi ainda debatido. Então, me parece que a gente precisa urgentemente alterar um pouco essa lógica de definir o recurso que é relativamente mais simples, porque é um número, mas esse recurso vem acompanhado daquilo que a gente efetivamente pretende realizar, para que, no final, a gente veja que realizou ou não, realizou com sucesso ou não, e que, se eventualmente sobrou, ou porque nós fomos extremamente eficientes, ou porque nós não fizemos alguma coisa para a qual nós tínhamos planejado. Então, eu acho que está faltando a gente amarrar isso aí, é urgente, porque nós estamos cobrando isso dos conselhos, dos UFs. A gente está cobrando a execução de 2%, 3%, não sei o quê, mas a gente não está discutindo nem aqui como que a gente pretende, quer dizer, em profundidade, naturalmente. Claro que todas as comissões têm seus planos, a gente não está juntando uma coisa com a outra. Então, eu gostaria muito se a gente pudesse adotar essa prática de discutir um pouquinho mais esse plano, juntando com o orçamento, com a execução, metas, cronograma de cada comissão, no primeiro semestre, no segundo semestre, é um trimestre, não importa. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que era isso, então, conselheiro Anderson, se a gente puder botar nos nossos planos de planejamento, eu acho que seria muito bom. Colega Napoleão. Primeira questão, assim, que eu acho que é fundamental a gente, de acordo com o que todos falaram, eu concordo com muito o que foi dito, muito o que a colega é muito difícil se cumprir integralmente o orçamento. A comissão de ética, por exemplo, este ano, ela fez um grande esforço, a comissão toda, para que a gente conseguisse cumprir tudo que nós prometemos fazer. E, mesmo assim, ainda vai ter uma sobrazinha aí, quer dizer, eu achei que a sobra final de, em torno de 4%, foi uma conquista importante do conselho, quer dizer, conseguir cumprir as metas, e ficar uma margem só de 4%, isso é uma coisa que exige uma excelência de produtividade. Acho que o conselho todo, todas as instâncias do conselho, estão até de parabéns de se ganhar a esse padrão de meta. Agora, o orçamento é sempre uma previsão, considerando um cenário de receitas e projetos. Então, de qualquer maneira, eu creio que esse projeto é bem, bastante realista, embora, às vezes, pode ser que a realidade até nos vá contrariar, ninguém sabe realmente dizer, quer dizer, não há cenário muito otimista no país para 2017, mas também, nós estamos também no fim do poço, no fundo do poço. Bom, em relação ao que a Gilane falou, seria interessante, realmente, que houvesse na próxima plenária, as comissões definidas, uma troca de informações sobre os projetos, porque, às vezes, a gente faz alguma atividade e combina de comissão para comissão, mas, geralmente, as comissões têm seus planos e outros conselheiros que não são da comissão, eles não sabem. Eu soube alguma coisa das outras comissões, através de uma reunião do conselho diretor, mas é interessante que todos os conselheiros, então, seria muito interessante uma espécie de alinhamento dos projetos que poderia ser feito, digamos, na próxima plenária, o conhecimento geral, a colaboração e até a parceria em alguns projetos que podem ser significativos. Então, eu creio que isso é importante. A comissão de ética fez um... está fechando... Eu venho terça-feira, passo o dia aqui e volto, para a gente fechar o relatório anual que a gente... Porque esse relatório, a gente faz uma avaliação no que a gente fez e por que é que fez e o que é que não conseguiu fazer, porque, justamente, eu acho que essa memória vai levar, digamos assim, para o outro ano e para o outro ano em seguida o que é possível. O que a gente... Porque eu creio que também nós amadurecemos, no começo, as comissões tinham, assim, metas, assim, às vezes grandiosas, né? E, na prática, se demonstrou, ao longo desses anos, as possibilidades e aquilo que não é possível, né? Agora, também, não se pode ficar sempre jogando as coisas no campo da impossibilidade. Ah, não vai ser possível. Bom, tem-se um projeto, em vários setores, inclusive a questão da sede, tem-se um objetivo e, dependendo do ajuste que se faz das coisas, esses objetivos são atingidos, né? Temos uma meta, eu acho importante, por quê? Porque esse vai ser, próximo ano, o nosso último ano desse mandato. Então, nós temos que cumprir determinadas metas e deixar alguma coisa, digamos assim, como se fosse um legado, não é? Não pode ficar algumas coisas, não pode ficar inacabadas por conta disso. Então, acho que isso aí é um dado importante. Então, ressalto, para fechar a minha colocação, que a gente faça uma reunião na primeira plenária, se estabeleça uma articulação de informe das comissões dos seus planos para 2017. É isso. Estava conversando com a Gislaine aqui, pensando numa maneira de como fazer isso, essa integração, que eu acho que seria muito bem-vinda, muito positiva para o conselho. Não temos mais inscritos. Alguém tem alguma, algum dos colegas tem alguma observação a mais ou podemos ler a deliberação? Colega Lana? Muito no sentido do que a Gislaine falou, mas é muito importante, porque a nossa comissão, particularmente, teve problemas. E muito em função de um orçamento que foi, teoricamente, mandado, depois de um corte que foi feito de forma absolutamente dentro dos critérios estabelecidos dentro do orçamento. Só que, desta forma, era impossível executar um planejamento. Então, o planejamento, inclusive, quando ele é otimizado, no ano anterior, e ele foi cumprido integralmente, às vezes, até com superávit de tarefas, como foi o nosso caso, não quer dizer que a gente não precisava daquele dinheiro. Quer dizer que a gente otimizou, de uma certa forma, a execução orçamentária. Então, isso precisa ser discutido, porque existe uma coisa que é o valor, e existe outra coisa que são as ações que efetivamente fazem com que o conselho caminhe. Então, claro que, se tem que haver um corte, ele tem que ser na carne, mas até essa opção tem que ser dada no colegiado do conselho, para que ele entenda como que isso tem que ser feito, e não haja nenhuma mágoa por isso, porque, na verdade, se a gente tem um valor, é nesse valor que a gente vai ter que se adequar. E, se esse valor sobe, também a gente sabe onde a gente cortou e aonde que precisa ser recuperado o valor de trabalho ou de investimento. Então, isso é muito importante dentro do planejamento, porque você tem essa clareza de objetivos, metas, para que não seja dado só de uma forma parcial. Foi plenamente, a comissão foi plenamente atendida, a CPF foi extremamente receptiva, mas para a gente evitar esse tipo de situação que é muito chato. Obrigado, Lana. Vamos ver a deliberação? Isso. Deliberação plenária que aprova o projeto de resolução que trata o plano de ação e orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbano do Brasil, com a UBR, referente ao exercício de 2017. O Conselho de Arquitetura e Urbano do Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 2.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2, 3 e 9 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, considerando que compete ao plenário do CalBR apreciar e decidir sobre o orçamento do CalBR, suas reformações orçamentárias, a abertura de créditos suplementares e as transferências de recursos financeiros do CalBR, considerando as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento de 2017, considerando a deliberação 60, 2016, da CPFI, a qual propõe o plenário do CalBR a aprovação do plano de ação do orçamento de 2017. O CalBR deliberou, 1, aprovar na forma do documento anexo o projeto de resolução de que trata o plano de ação e orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbano do Brasil, CalBR, referente ao exercício de 2017. Brasília, 16 de dezembro de 2016. Pode colocar o... Obrigado. Tem com a numeração de costume em regime de votação. Então, concluída a votação com uma votação... Então, foram 26. O Amazonas vota sim também, aprovar também. São 26, então. Daniela, registra aí. Então, alguma consideração a mais, Anderson? Consideração é aquela inicial, presidente, com o zelo aí e a atenção redobrada na execução do nosso orçamento, pelos motivos que eu já ponderei. Dizer que o trabalho de elaboração de uma peça orçamentária não é fácil, porque há muitos... muitos interesses a serem... interesses, no bom sentido, a serem contemplados ao processo de discussão. Então, o nosso... o nosso critério foi o mesmo que nós utilizamos no orçamento de 15 para 16, da aprovação do orçamento de 16 lá em 2015. Enfim, é isso. Agradecer a contribuição de vocês. Acho que essa é uma discussão interessante e é também interessante observar que, quando o orçamento começa a apertar, as discussões ficam mais interessantes ainda e exigem, obviamente, da gente um nível de criatividade maior. É isso. E agradecer muito a confiança de vocês e o trabalho de toda a equipe técnica. Obrigado, então, Anderson, Laís, Manuel, Heitor. Quem mais? Janô. Janô. Pelo trabalho aí. E vamos adiante. Temos dois pontos de deliberação ainda. Então, vamos imediatamente ao item 6.5. Projeto de Liberação Plenária que homologa registro dos profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras. Francisco Duarte, Alfredo Dias e Xadir Rigon. Comissão de Ensino e Formação. Passo a palavra aqui para o colega Fernando Diniz. Boa tarde a todos. Esses processos de registro, nessa semana, nesse último mês, foram três. Um, via o acordo de cooperação entre a UBR e a Ordem de Arquitetos de Portugal, e outros dois, que são diplomados no exterior. Nós analisamos todos esses casos, foram aprovados os dois casos de vinheta de São Paulo, um do Rio Grande do Sul. Reanalisamos esses documentos na comissão, e foi tudo, está tudo perfeito, todos foram de faculdades bem conceituadas, e toda a documentação estava correta. O primeiro caso foi de Francisco Corrêa do Arte, ele formou-se pela Escola Superior Artística do Porto, em Portugal, e seu diploma foi revalidado aqui pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. É um processo do CAL São Paulo. Nos outros dois casos, o registro definitivo é de Alfredo Manuel Paulo Dias, que formou-se pelo Instituto Superior Matemático de Gestão de Portimão, e teve seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo, de São Carlos, e ao USP. E outro é de Shadi Otman Rigon, que é jordaniana, e foi graduada na Universidade Alemã jordaniana, e seu diploma foi revalidado pela URGS, no Rio Grande do Sul. Então, foram esses três casos. Podemos colocar a deliberação? Bom, então, vou passar, acho que é importante ler, o requerimento da educação plenária para os três casos. Requerimento de registro definitivo e profissional com registro na OAPT, cujo interessado Francisco Corrêa Duarte se diplomou pela Escola Superior Artística do Porto, e teve seu diploma revalidado pela Unesp, Júlio de Mesquita Filho, de São Paulo. O plenário do CAU-BR, no edicício das competências prerrogativas do que trata a sessão 9 do Regimento Geral do CAU-BR, reunindo ordinariamente em Brasília, no dia 16 de dezembro de 2016, após análise do assunto empígrafo I, considerando o acordo firmado entre o CAU-BR e a OAPT, para a harmonização das condições de trabalho de arquitetos urbanistas no Brasil e em Portugal, o respectivo termo adjetivo firmado em 14 de julho de 2016, considerando o disposto na cláusula 4 do acordo supramencionado e que dispõe sobre o regime de inscrição definitiva dos membros da OAPT no CAU, considerando que o certificado de registro e de antecedentes éticos disciplinares apresentado e expedido pela OAPT em 12 de agosto de 2016 não foi legalizado pelo Conselho Brasileiro de Portugal, considerando que a necessidade de legalização consulada dos documentos emitidos pelo APT foi incluída após a assinatura do termo adjetivo em julho de 2016, considerando que foi possível confirmar a autenticidade do documento por meio de consulta no site da OAPT na data de hoje, considerando a deliberação da CAU-BR 143-2016, que defere o registro de Ana Felipe Polito Costa amparada pelo acordo do APT, mesmo sem a legação consulada dos documentos emitidos pelo OAPT, cujo item 2 dispõe reiterar a CAU-SP a necessidade de legalização consulada dos documentos expedidos pelo APT em atendimento ao disposto ao acordo de cooperação reformulada pelo termo adjetivo de 14 de julho de 2014. Considerando que na data de abertura do processo em epígrafe, a CFA-SP ainda não havia recebido a referida notificação da CFA-BR, encaminhada em 22 de 11 por e-mail, ressaltando para a necessidade de legalização consulada do documento, prezando pelo atendimento ao prazo previsto na CAU-TC de 60 dias, para a conclusão do processo, considerando que o CAU-SP recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Zé Antônio de Assis Godói, que vota pelo deferimento do registro, e considerando a deliberação 166-2016 da CFA-BR, que defere o registro do requerente, deliberou aprovar os termos da deliberação do CFA-BR 1660-2016 e homologar o registro definitivo de Francisco Corrêa Duarte, CPF 221-572-768-31, com o título de arquiteto e banista de atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, para desempenho das atividades nele relacionadas. Essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Obrigado, Fernando. Tem discussão? Alguma observação ou solicitação de informação a mais? Esse é o da... É a ordem do arquiteto. É o do convênio, não é? Convênio, exato. Então, pode colocar a tabela de votação, por favor, Jorge. Obrigado. Então, com a numeração de costume, agora em regime de votação. tem declaração de voto do colega Napoleão, sim. Falta do Espírito Santo, está ausente. Ausente. Então, concluída a votação. Então, são 25 votos, está bem, Daniela? Considere também o Ceará, sim. Aprovar um. Obrigado, colegas. Já registrei o seu não. Já registrei o seu não. Fernando, agora você vai ler um que se refere a ambos, não é? Exato, aí não precisa... Por favor. Não é o outro da Sadi Otman, não? É mais curtinho? Eu acho que deve, porque eu acho que é... Bom, esse que vale pelos dois. Esse é de requerimento de registro infinitivo, diplomático no exterior, cuja interessada a Sadi Otman Rigon se diplomou pela Universidade Alemã Jordaniana e teve o seu diploma revalidado pela URBIS. O plenário do CalBR, no exercício das suas competências prerrogativas, após análise do assunto empígrafo I, considerando as resoluções CalBR 26 de 2012, 63 de 2013 e 87 de 2014, que dispõe sobre registro de arquitetos urbanistas brasileiros e estrangeiros, portadores de bichos permanentes, diplomados por IES e estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, nos CAUS-UFs, e dão outras providências. Considerando o artigo 7 da Resolução CalBR 26 de 2012, que determina o registro concedido ao profissional estrangeiro ter a validade vinculada à data de expiração do RNE, considerando que a requerente apresentou todos os documentos registrados pelos novos ativos em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com as DCNs do curso de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o CAU-RS recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do Conselho Fernando Dizio Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 168-2006 da CEP do CAU-BR, que defere o registro requerente, deliberou aprovar os termos da deliberação CEP do CAU-BR 168-2016 e homologar o registro definitivo de Xadir Otman Rigon, CPF 861-533-820-53, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, cuja validade deverá ser vinculada à data de expiração do CAU-RNE, 2.24 de outubro de 2022. A celebração entre em vigor em data de sua aprovação. Obrigado, Fernando. Então, em discussão, alguma solicitação de esfarecimento? Não? Podemos partir para a votação? Por favor, Jorge, pode colocar o mapa e a tabelinha. Tem alguma festa aí do lado? Então, em regime de votação, por favor, com a numeração do costume. Daniela? Acre? Concluída a votação. Então, aprovado também por unanimidade. Então, parabéns, Fernando, colegas da comissão. Alguma consideração a mais? Informação? Não? Ok. Obrigado. 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 A próxima deliberação é a aprovação do calendário de reuniões do CalBrasil para o próximo ano. A colega Daniela De Martini já apresentou o conselho diretor, a primeira parte, que envolvia plenárias e comissões, e um dos colegiados, e nós solicitamos a inclusão das demais reuniões dos outros dois colegiados, e então é isso que nós vamos apreciar primeiro aqui, que são reuniões que têm que acontecer necessariamente, e depois já há algumas propostas de eventos de comissões, eu não sei se já é o caso de ver hoje, parcialmente, ou se esperamos para incluir todos, e aí nós temos uma visão melhor em janeiro. Me parece mais adequado a gente ver agora o que, vamos dizer, o que é definitivo, plenário, comissões, colegiados, e aí depois nós vemos esses que são ainda objeto de discussão por algumas das comissões, não temos todas ainda. Me parece melhor esperar todos concluírem. Mas vamos lá, vamos ver a primeira. Por favor, Daniela. O russo, o hacker russo. Pode falar, Daniela. Por solicitação da CPFI, a gente considerou as reuniões de comissão no início do mês e as reuniões plenárias na segunda quinzena. Então, alguns meses, as reuniões estão na primeira semana da segunda quinzena ou na última. A gente tem bastante feriado que caiu na quinta e na sexta. Então, tem alguns meses que teve que fazer essa mudança no calendário para não contemplar a semana que tivesse feriado. A gente precisa, obrigatoriamente, manter uma semana entre a reunião das comissões e do plenário, porque depois que as comissões acontecem, que vem as demandas para o plenário. E a gente precisa de sete dias para colocar no dropbox. Uma semana antes do carnaval, que é no dia 28 de fevereiro, a pedido tanto dos conselheiros quanto do setor de viagens, a gente não marcou reunião, porque as passagens ficam muito caras, vários conselheiros têm compromisso nessa época. Então, em fevereiro, a gente considerou a primeira semana de comissão e a terceira semana plenária. Em janeiro, ficou só reunião de plenária, conselho diretor no dia 18, 19 e 20 plenária. Essa daí é a minuta que foi para o conselho diretor. Certo. Em fevereiro, entre as comissões e a plenária, uma reunião do SEAL. E do Centro de Serviço Compartilhado e Fundo de Apoio, também foi marcado nesse calendário já. Certo. Março. Pode falar, Daniela. Em março, o Seminário Legislativo, que é um ano que o Congresso já começou o movimento, marcamos entre as duas semanas, porque na primeira a gente já tinha um feriado. Em abril... Daniela, desculpe. Estou vendo aqui uma... Me passou em fevereiro, mas eu percebi só agora, como conversamos aqui com a Gislaine. A plenária ampliada é que vai fazer a indicação dos novos membros, dos colegiados. Estou vendo que o colegiado do CSC está anterior à plenária ampliada. E se não se pretende... Apesar de que a reunião do colegiado de governança do CSC, ela é mais, vamos dizer, é menos cara, será que não poderia passar essa reunião do colegiado de governança do CSC para a semana seguinte, após a plenária ampliada? Isso veio uma indicação da gerência geral e da comissão de finanças. Certamente eles não perceberam essa nuance, que a plenária ampliada é que vai indicar os representantes. Só um instantinho, Leís. Porque dentro da comissão de planejamento é que se discute quem vai para o PSC. Sim, mas para os presidentes é na plenária ampliada. Ah, está. Está bem? Então, vamos lá. Poderia ser na semana seguinte, na segunda-feira, quem sabe? Terça é melhor, né? Dia 20? Andrei. Tudo bem? Então, dia 20. Eu, esse ano, vou ter parte de tudo. Nunca mais vou ser conselheira. Estou despedindo. Ou 21. Para mim, tanto faz. Vamos dizer, o que sobrou de cautela aí é com o pessoal de viagens e tudo, essa dificuldade do carnaval que vem em seguida. Mas, terça-feira, o carnaval é na semana seguinte, né? Então, acho que dá para ser na terça-feira. Por favor, Daniela, terça, 21. Carnaval, 27, 28. Depois, na própria plenária ampliada, com a indicação dos representantes, a gente faz uma reconferência aí dos colegiados, tá? Vamos deixar a nossa indicação. Então, vamos lá para março. Março, já passou? Já. Então, vamos lá. Abril. Abril. Desculpa. A gente tem que ter uma semana de intervalo entre a comissão e a plenária. Sim, ver. Mas não entre a plenária e a comissão. Também, também. Também? É, porque o pessoal tem que preparar material, tem que dar uma semana de folga para a assessoria trabalhar, né? Eu ia sugerir que janeiro fosse na terceira semana, para a gente poder ter férias. Ah, janeiro não tem comissões. Não, mas tem plenária. Tem plenária. Não pode ser na semana seguinte. Por mim, pode. Não, não tem comissões. Não, não tem comissões, porque essa comissão está plenária. Ah, sim, sim. 21, 26, 27, 28 é com o Júlio e a B. De janeiro. Algumas pessoas daqui participam lá. É, aí fica muito colado. Fica muito colado, Marilisa. Vamos lá. Então, vamos lá. Abril. Abril já está cheio também. Eu pergunto, na análise que vocês fizeram dessas reuniões de colegiado, não é possível evitar reunião de dois, três colegiados no mesmo mês? Esse daí, por exemplo, está com três colegiados no mesmo mês, CAU, CSC e Fundo de Apoio. Não são as mesmas pessoas, não são os mesmos conselheiros. Não só por mim, mas também pelo pessoal de apoio, que aí fica um mês muito carregado de... Foi em função dos relatórios, problemas financeiros, aquela coisa? Foi, foi. É, em função. Então, está bom, vamos embora, então. Está bom. Maio, folgadão, junho, agosto, então. Sim, junho, eu queria... Oh, perdão. Julho, agosto. Agosto. Quer que eu passe? Por que que ficou duas comissões em agosto, hein? É, porque em setembro a gente tem um feriado nessa semana. Que ficou atrapalhando. Que atrapalhou. Entendi, entendi. Então, pegou o finalzinho de agosto e o iniciozinho do primeiro de setembro. Porque eu não poderia colocar comissões nessa semana, e aí eu não conseguiria garantir uma semana entre comissões e plenário, que isso é determinante. Mas se ficasse quatro, cinco e seis, por exemplo, poderia ser? Principalmente quem é professor, pede para deixar as comissões sempre no final da semana. É, para facilitar os calendários. É, para eles conseguirem... Está certo, então. Além disso, sempre tem no ano um mês ou dois que tem cinco semanas. E isso coincide com agosto, que é um mês de cinco semanas. Então, ele facilita pular uma semana e ter a outra. E, para a Daniela já falou, para nós, que somos professores, nós já negociamos os próximos três anos, que começaram há dois anos atrás, acumular nossa carga horária segunda, terça e quarta. No meu caso, segunda, terça e quarta e sábado. Então, a minha liberação é quinta e sexta. Perfeito, tudo bem. Então, vamos lá para outubro. Outubro. Está bem? Dia 31, eleições. Bom, o problema que a gente tem aqui é em novembro. Para garantir uma semana entre as comissões e a plenária, que acontece 15 de dezembro, eu precisei colocar as comissões nessa semana. 1º de dezembro, 30 e 29 de novembro. Isso é muito ruim, hein? E emenda com a plenária, porque eu tenho dois feriados, um na quarta e um na quinta. Tudo em novembro. Então, é um mês que está bem carregado. Novembro para dezembro, sempre tem muita atividade nos estados, que os conselheiros também têm interesse de participar. de entidade, dos próprios carros estaduais, esse ano. Então, foi exaustivo mesmo, foi muito pesado. E, da maneira como está ali, vai haver dificuldade, vai haver muito... Eu prevejo aí muita ausência de conselheiros, particularmente... Novembro, até o dia 15 de dezembro. Nesse caso de dezembro, senhores professores, doutores, no caso de dezembro, quatro, cinco e seis, já daria para fazer? Dia 29 e 30, o SEAL, não? Aí, a comissão fica seis, sete e oito? Não, mas aí vai colar na plenária. Na plenária. Eu preciso de uma semana, senão não consigo colocar o material com sete dias de antecedência no Dropbox. É mais fácil colar, vamos dizer, a plenária na comissão do que a comissão no plenário. Diga, Hugo. É porque eu pensei que o SEAL, que é com menor composição, seria mais fácil de deslocar do que as comissões. Não sei se isso ajuda. Eu não posso. Professor, qualquer dia é difícil. Mas, no caso, é porque a Daniela está me esclarecendo ali que é melhor, é menos pior colar o conselho na comissão do que colar, ao contrário, a comissão no conselho, no plenário. Tem que dar o ideal, porque as comissões decidem, vocês decidem as comissões em caminho, e isso é organizado na coisa, para depois poder estudar qual vai ser a pauta, priorizar e tal, para ir para cá. Então, realmente, tem necessidade de uma semana ali e sempre é uma semana bem agitada. Há uma sugestão, pelo menos da Bahia, de não colocar a ampliada no dia do arquiteto, porque, normalmente, a gente também quer usar o dia, os nossos conselheiros baianos também querem usar o dia para o evento. Se for possível botar para o dia 14, a ampliada, como a gente fez esse ano. Não, não, esse ano não. Esse ano nós fizemos dia 15. Todos os anos nós fizemos dia 15. Sim, mas nós fizemos, antecipou a ampliada e a plenária ordinária depois. É isso que eu estou me referindo. O que foi ruim para nós. Não, veja, Hugo, realmente, nós tivemos esse problema com dois carros estaduais, Bahia e Ceará, que não puderam vir, não mandaram os vice-presidentes também. O que eu estava propondo, numa conversa que eu tive com o Guivaldo, é que a gente passasse, porque o dia nacional e tudo, é muito interessante que a gente tenha uma presença aqui em Brasília, a reunião mais ampla que nós fazemos, que é ampliada, fazermos para marcar esse dia, dia 15, que foi o início da existência do nosso conselho. E a sugestão que a gente estava dando, por exemplo, nesse ano aqui, a gente estabelecer com os carros estaduais uma semana da arquitetura, de modo que fosse aberta nos estados, por exemplo, ali, abrir no dia 11 ou no dia 12, e encerrada aqui em Brasília, na plenária ampliada. Então, eu acho que, nessa plenária ampliada de fevereiro, a gente pode discutir isso com os colegas, ver se eles concordam também, e aí a gente mantém isso, que já vem sendo uma tradição, desde o primeiro ano, que no dia 15 a gente tem feito a plenária ampliada em Brasília. Só para você ver, esse ano foi o que teve mais ausência, foram dois apenas que se ausentaram. E só para informar, a ausência do Ceará não foi por conta de comemoração. A comemoração foi lá no dia 10, juntamente com a aposta da nova diretoria do IAB, enfim, é uma faixa tradicional que o IAB faz, junto com o CAL, sempre aos sábados. E, na verdade, é porque foi marcado um segundo seminário de valorização da arquitetura de interiores. eu fui saber pelo convidado, que era o Ronaldo do Chênes, que eu não sabia, ele me falou aqui que ia para lá, eu não sabia. Então, não foi exatamente por conta do dia 15. Então, vamos ver isso, talvez fosse legal, se nós fizéssemos uma semana, começando no Estado, terminando aqui, porque aí não teria esse conflito, seria mais legal. Quem é? Diga. Aroldo, eu não vi a conferência do CAL no calendário. Nós não temos ainda a data certa, nós estávamos pensando em fazer em julho, pensando em fazer em julho, mas não incluímos ainda, sabe, Marcelo? Vamos reunir aquele grupo que está responsável, aliás, nós não colocamos no orçamento recurso para essas comissões temporárias, é sempre um problema, tem que sair tirando, ou então acumulando, fazendo a reunião à noite, que nunca é bom. É que eu reparei, nesse folhetinho sobre a UIA 2020, que o CBA ficou para 2018, o Congresso ficou para 2018, então vai descasar da conferência. Pois é, é uma pena, porque um pode alavancar o outro, mas eu acho que nós, essa gestão do CAL tem que realizar a sua conferência também, até porque os estados estão realizando tudo. Então, talvez em julho, que aí nós poderíamos enriquecer esse, o que nós discutimos ontem, aquele evento que vai haver no Rio em julho, que os presidentes estão pensando em fazer também um UTC lá, aquele Urban Thinking Campus, fazer também, quem sabe a gente faz um evento bem forte também, uma semana inteira, lá no Rio, quem sabe, em julho. Mas ainda está em discussão, viu, Marcelo? Presente. Não está o Conselho Diretor também. Está, vai. Ali, Conselho Diretor, Planada Ordinária, Planada Ordinária. Conselho Diretor, Planada Ordinária. Sim, é que eu, nós esse ano, eu não sei nem se o conselheiro Napoleão quer continuar sendo coordenador da sede, mas esse ano a gente teve um problema que ele nunca podia vir na quarta-feira, então talvez a gente pudesse alternar com quartas-feiras, quartas-feiras e sábados, como a gente já fez, então um mês na quarta-feira, o outro no sábado, mas aí já teria que deixar estabelecido. Aí vai depender do calendário do Napoleão, no ano que vem. Nunca pode. Sábado pode? Só se nós passarmos para o sábado, todas. Diga, Lana. Lembro bem que essa reunião do conselho diretor passou de sábado para quarta em virtude da solicitação do conselheiro Fernando Costa, que não podia no sábado. Quarta para sábado. E como ele agora não está mais no conselho diretor, e o Napoleão não pode na quarta, literalmente ele não pode. Pois é, então eu estou defendendo que ela volte para o sábado. Não, mas ninguém está atacando. Não, eu sei disso, só estou justificando. Por que depois das... Ah, sim, 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 sim. Tem um problema aí que nós enfrentamos naquele período do Fernando, sabe o que é? É porque o conselho diretor, uma das tarefas importantes é apreciar a pauta, discutir, ver se tem algum assunto que vai gerar alguma confusão, explicar e tudo. Então, é importante que seja antes da plenária e no momento em que a gente já tem a pauta. Tem esse inconveniente. Se fizer no sábado depois das comissões, não tem a pauta ainda. E se fizer no sábado depois das plenárias, é tarde. Porque essa discussão é importante, porque a gente verifica se tem alguma coisa que esteja, sei lá, despertando angústia em alguém e tal. Enfim, arredondar a pauta para todos estarem bem informados. Tem esse, de fato, tem esse problema. Embora o Renato é formidável nessas coisas aí, ele sempre tem atuado muito bem, mas, realmente, o coordenador tem a visão mais geral do seu eleitorado. Vamos conversar lá com o seu chefe, lá no programa. Bom, temos essa pendência aí, a resolver. Porque, se não, vai ter que gastar uma passagem a mais, se for realizar em outra semana. Aí não vai caber no orçamento. Bom, não me veio nenhuma ideia. Vamos adiante assim. Se surgir alguma ideia, a gente, em janeiro, ajusta. Está bem? Então, pessoal, é isso. Fica com essa pendência do conselho diretor. Vamos refletir se há uma maneira. Eu, realmente, não vejo outra maneira aqui, mas vamos pensar. O Napoleão vê lá também. E, em janeiro, se surgir alguma boa ideia, a gente altera. Se não, ele continua revezando com o Renato nas reuniões do conselho diretor. Está bem? Vamos votar, então, antes que não tenha quórum mais. Então, vamos lá. Como de costume, os que aprovam, digita um, os que não, dois, abstenção, três. Em regime de votação. Maranhão. Então, concluída a votação. Aprovado. É isso. Obrigado, viu, Daniela, pessoal da Secretaria-Geral. Bom, comunicações finais aí. Esse é o nosso último encontro, nesse ano aqui, ordinário, se não acontecer nada de extraordinário, até dia 31 de dezembro, a nossa última reunião. Então, vamos ver se temos algum registro. Eu queria fazer um registro inicial, a informação que eu recebi agora há pouco. Você vê, nós assinamos aquele convênio aquele convênio com a Graphsoft ontem, no finalzinho da reunião já, e já tem 15 pessoas requerendo a... que eles reportam para ver se a pessoa está em dia com o conselho, tudo está, de fato, registrado. Então, de ontem, no final da tarde, para hoje, na hora do almoço, já tinham 15. Bom, não é? Sinal que tem gente nos assistindo, pelo menos 15 nos assistem pela internet. Vamos lá. Divulgou também, não é? Você viu? Vamos lá, Tostes. Bom, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Mas eu não queria deixar ninguém depressivo. Eu fiz um pequeno estudo pelo IGEL, a partir de um treinamento ocorrido aqui em Brasília, no início do mês de dezembro. E só para que a gente possa sair refletindo e vendo uma mudança de postura para 2017, vejam só, com o censo de 2012, nós tínhamos uma média de 51% a 57% dos profissionais que não exercem arquitetura e urbanismo, muito embora eles paguem anuidade. Com o cálculo de desvio padrão existente, a estimativa para 2016, nós podemos chegar à margem de 62%. 40% dos arquitetos e urbanistas registrados nunca efetivaram nenhuma RRT no cálculo. O que significa dizer que, de um total de 148 mil, cerca de 59 mil nunca efetivaram nenhum registro. O número de arquitetos e urbanistas formados por ano está atingindo a margem de variação entre 6 mil e 8 mil arquitetos e urbanistas. O crescimento de número de arquitetos e urbanistas em relação à data de criação do cálculo corresponde de 35% a 40%. E em torno de 118 mil a 120 mil pagaram anuidade, muito embora 40% do total nunca fez uma RRT. São estudos importantes para que a gente possa compreender essa questão da profissão e o crescimento absurdo das escolas de arquitetura e urbanismo pelo Brasil, e que faz com que os índices de qualidade caiam ferozmente. Obrigado. Eu estou contribuindo para essa estatística aí. Eu não faço RRT nenhum há um tempão. Então, está vendo só? Colega Maria Elisa, por favor. Eu só queria deixar claro que não é necessariamente o aumento do número de escolas que piora a qualidade da profissão. tem outras questões aí envolvidas. Mas, só para encerrar esse... Eu queria era desejar a todo mundo um ano melhor do que esse, com mais esperança que a gente consiga cumprir o nosso mandato com qualidade, como tem sido até agora. E um Feliz Natal. Obrigado, Maria Elisa. Feliz Natal para você também e todos nós aqui. Alguma... Colega Manoel. Alô. Alô. Bem, quero agradecer, primeiramente, aos colaboradores do CAL, por esse ano, esse empenho que tiveram aí, a tolerância de nos aguentar esses 365 dias, que tem uns conselheiros, às vezes bacanas, e os conselheiros chatos, mas que vocês suportem isso em 2017. Agradecer aos colegas, em nome do presidente, que realmente tivemos um ano cheio de... de uma agenda robusta, e demos conta de tudo, né? Às vezes acertamos, às vezes derramos. Mas acredito que o acerto foi maior do que os erros. Eu faço aí essa... essa distribuição minha desses papéis e como tem sido importante para a minha vida, como eu tenho... gosto de vocês, amo vocês, e... de passar a vocês aquilo que para mim tem feito uma diferença na minha vida. Eu só queria deixar só uma reflexãozinha para 2017, onde diz o seguinte, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 4. Quem tiver a oportunidade, lê o capítulo inteiro. Então, que Deus abençoe vocês do retorno, e que nós tenhamos o ano de 2017, independente das diversidades, e Deus, confiar que Deus está no controle de nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Mano. Eu recebi e identifiquei que tinha vindo do colega, ontem e hoje. Muito obrigado pela gentileza, viu? Alguma manifestação a mais? Colega Lana Jubé. Colega Hugo, na sequência. Bom, antes de mais nada, como coordenadora da Comissão Antipolítica Bano e Ambiental, esse ano de 2016, em que pese as outras coisas não terem sido muito boas, foi um ano extremamente difícil para todo mundo no cenário nacional, mas, para a Sepulho, foi um ano extremamente produtivo. Foi um ano, inclusive, de reafirmação de um trabalho que já vinha sendo plantado há muito tempo pelo coordenador anterior, mas que, efetivamente, esse ano, a gente conseguiu colocar em prática muitas coisas que são importantes para o Conselho e que vão se desdobrar, inclusive, em 2017, com uma carta que iniciou os prefeitos e que agora os prefeitos foram eleitos e vão estar em 2017, e a gente agora que tem que tocar o trabalho para ver efetivamente o que a gente vai conseguir nas nomeações dos secretários, de planejamento e toda essa efetivação dos trabalhos, dos planos que vão vir. Agradecer, não estão aqui mais, mas os conselheiros federais levam a parceria feita com os conselhos estaduais através dos seus presidentes, que foi importantíssimo para que o trabalho se desenvolvesse e vai ser mais importante ainda no desdobramento desses trabalhos. Agradecer o apoio que sempre foi dado pelo Conselho Diretor, pelos colegas do Conselho Diretor, assim como pela presidência, a todos os funcionários que foram, quando demandados, desde as assessoras da Comissão de Relações Internacionais, como a assessora da nossa comissão, a Daniela, o Andrei, o Júlio, e todos os outros do administrativo que sempre foram extremamente disponíveis e deram respostas eficientes. A Gislaine está me lembrando da Luciana. Esse é o mal quando a gente cita algumas pessoas que a gente pode esquecer algumas. Mas, enfim, quem não foi citado, sinta-se agradecido, assim como, por exemplo, quando eu agradeço o Andrei, e eu estou agradecendo também ao Renato, ao Henrique, e toda a equipe que está dando suporte para que isso aconteça. A Luciana é uma pessoa fundamental, porque, sem ela, nós não teríamos como desenvolver principalmente o trabalho parlamentar. Então, ela, o Júlio, o Daniela e o Andrei estão acima com toda a sua equipe que nos dá suporte. Muito obrigado. espero que, em 2017, a gente continue com essa parceria. É muito bom trabalhar com pessoas parceiras. A gente desenvolve muito. E desejo a todos, aos conselheiros, a todos os assessores do CAL, um excelente final de ano, boas festas, e 2017 seja muito bom para todos nós. Lana, de fato, inclusive é bom até registrar que a, vamos dizer, essa movimentação toda que resultou nesses documentos que a colega citou, pautaram, inclusive, a própria campanha do Dia do Arquiteto, desse ano, com a previsão dela aí sendo propagada ao longo do ano que vem com mudanças de nuances, a partir do que os fatos forem ditando. A primeira proposta que nós vimos, o colega Simão estava em São Paulo nessa data também, viu, era absolutamente outra. Não tinha nada a ver com essa campanha. Nada, nada, nada. Mas a gente tinha vindo de quito, com aqueles documentos e tudo, com todo aquele discurso, quer dizer, ficaria incoerente a gente ter um discurso, uma discussão no plenário, uma distribuição de documentos internacionalmente e fazer uma campanha que não tivesse nada a ver com aquilo. Seria incoerente. Então, acho que, mantendo a valorização do arquiteto, que é importante no Dia do Arquiteto, a valorização do arquiteto e do seu produto, conseguimos fazer um ajuste que ficou coerente com esses documentos que nós assinamos e decorrentes das ações da CPUA, CRI e dos colegas presidentes, particularmente o Wilson e aquele grupo, o Montezuma, o Tito, aquele grupo que se associou mais no Jefferson, que se associou mais a essas discussões. Colega Hugo, na sequência, o colega Celso. Colegas, eu acredito que todas as coisas feitas pelo homem parte do pensamento. Alguém imaginou algo para que algo acontecesse. E eu estou vendo assim um pessimismo para o futuro. se você acha que vai ser bom, você está certo. Se você acha que vai ser ruim, você também está certo, porque você não vai fazer nenhum esforço para ficar bom. Então, pense bem, pense bom. Nosso conselho vai dar certo, vai ter uma bela arrecadação, nós vamos realizar todos os nossos intentos e todo mundo vai ficar feliz. A que eu acho o medetor. A que eu acho como é que eu acho? O medetor. O medetor. A que eu acho o medetor. Complementando aqui, viu, Lana, o que eu estava falando aqui sobre a campanha, aí o Leonardo veio me cochichar no ouvido aqui, diz que a gente lançou a campanha agora, dois prefeitos já encaminharam ofícios para o caldo dos respectivos estados, a prefeita de Maceió e de Aracaju, dizendo que concordam. Não, exatamente isso que eu queria comentar. Eu estou na sequência, não? Está na sequência. Está na sequência. Celso? Senhor presidente, colegas, eu e Janô fazemos das palavras do Emanuel, do Hugo e da Lana as nossas palavras. Até a próxima. Obrigado. Estão conciso? Vamos aplaudir aqui. Por favor, Heitor. Concordando com todas as palavras, acrescentando uma palavrinha só. está publicada no site do Paulo Lagoas exatamente essa manifestação do prefeito lá. A gente já teve uma repercussão boa na imprensa, uma publicação de meia página lá no jornal de maior circulação do Estado com a imagem da campanha e automaticamente o prefeito a ler, a não ler, ele teve essa preocupação de dar resposta ao conselho. Visto que esse material produzido pela CEPU já tem sido utilizado na campanha, onde a gente teve contato com todos os prefeitos, foram lá no conselho debater a eleição, se comprometer com aquela carta que foi produzida pela CEPU, mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é um fato extremamente positivo para o conselho e demonstra o quanto o conselho está sendo visualizado na sociedade. E vamos cobrar. A partir de janeiro, a gente vai voltar com o prefeito eleito agora, cobrar os compromissos que ele assumiu antes da campanha e visitar os vereadores também, a Câmara de Vereadores, etc., para poder, então, reforçar esse debate com relação a todas as questões colocadas na carta. Então, é isso. Obrigado. Beleza. Obrigado, Heitor. Nenhuma inscrição a mais? Ninguém quer concordar mais aí, não? Não? Todos concordamos? É, o Napoleão quer fazer um contraponto. Vai, Napoleão, faça um contraponto. Bem, colega, Luiz e Delbrando. Não, é só para desejar, não. Um feliz 2007. e pensar, assim, que nós consigamos, né, fazer com que o arquiteto seja mais valorizado, né? E aí, aquela ideia da campanha, né, da RRT como valorização do acervo técnico, que a gente que fique para o ano que vem, essa campanha, né? Porque nós temos que mostrar que com o acervo a gente vai vai ser mais valorizado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, não havendo mais nada, eu agradeço muito aos nossos colaboradores, aí, os funcionários do CAL e os terceirizados que estão nos apoiando nessa reunião. Muito obrigado a todos e aos colegas aqui presentes, colega coordenadora do CEAU, todos mais aqui. Muito obrigado aí pela honra que me deram, né, de, durante esse ano, coordenar os nossos trabalhos e representá-los a todos nessas nessas ações do CAL Brasil. Desejo também um bom Natal e um bom ano novo para todos e, hoje, um bom retorno para as suas residências, famílias, cachorrinhos, gatos. Muito obrigado mais uma vez a todos e vamos para 2017, né? Obrigado. Bom retorno. Obrigado. 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 Obrigado.